Sem encaminhamento, e nós tivemos uma nova audiência com a nova direção da secretaria, houve o interesse, e eles solicitaram que nós encaminhássemos novamente ao jurídico lá do MEC, estávamos marcados até para assinar na plenária passada esse convênio, mas ao retornar do jurídico do MEC, veio uma série de sugestões de alteração, que necessita novamente passar aquilo pelo plenário para obter a aprovação do plenário. Nós estamos trazendo o acordo de cooperação técnica, que antes se celebra a união representada pelo Ministério da Educação e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, objetivando o fortalecimento da política regulatória na área da formação em arquitetura e urbanismo. Então, começa já no capítulo do acordo uma pequena alteração. Então, a metodologia usada aí, foi tudo que está taxado, foi sugestão do jurídico do MEC de ser suprimido, e o que está sublinhado são os acréscimos. Passando a leitura. A união, representada pelo Ministério da Educação, Doravante, denominada MEC, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, inscrita no CNPJ Tau e concede na esplanada do Ministério Bloco L, sobre a loja Brasília DF, Doravante, denominada Seres, nesse ato representado pela secretária Marta Wendel Abramo, brasileira casada portadora da Sfera de Identidade e Número Tau, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pela portaria número 546, publicado no Diário Oficial, de 27 de julho de 2014, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Doravante, denominado CalBR, inscrito no CNPJ, sobre o número 14702-776-00177, concede no Setor Comercial Sul, quadro 2, bloco C, lote 22, edifício Serra Dourada, sala 401-409, Brasília DF, nesse ato representado pelo presidente Haroldo Pinheiro Vilado e Viqueiroz, brasileiro portador de cédula de identidade número 256674, DSPDF, inscrito no CPF, sob o número 116-396-791-20, residente domiciliado no endereço completo, Doravante, ainda falta completar o endereço dele, Doravante, denominados partícipes, resolvem celebrar o presente acordo de cooperação técnica em conformidade no que couber com a lei, com o decreto 5773, de 9 de maio de 2006, e legislação correlata de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. Cláusula primeira do objeto. Permanece o mesmo texto? Eu consulto se eu precisaria ler aquele texto que não foi alterado. Não precisa, não é? Não, vou só para aquilo que foi alterado. É, a seu juízo, no que você considerar que a alteração de um item tem implicação com o outro, ler, se não, vamos adiante. Então, vamos para a cláusula segunda. A cláusula segunda, a cláusula terceira foi suprimida e transformada no inciso terceiro, que ficou de seguinte forma, que a cláusula dizia para a consecução dos objetivos de cooperação pretendida pelos partícipes, consistirá em, inciso primeiro e segundo, se mantiveram, e o terceiro ficou, fortalecimento de subsídios para ações de regulação da educação superior nos termos do decreto 5773, de 2006, especificamente em processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de custos de arquitetura e urbanismo. E a cláusula terceira passou a ter o seguinte, a seguinte redação, das metas. Os trabalhos serão destinados a, inciso primeiro, aprimoramento de critérios e das ações para autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de custos de arquitetura e urbanismo. Esse inciso, então, foi inserido em substituição a dois incisos que saíram lá no final, que seriam o seis e o sétimo, que está numerado, seis e os dois. Realização conjunta de estudos e pesquisas sobre regulação de ensino de arquitetura e urbanismo e a realização de estudos voltados para o planejamento dos processos de avaliação de custos de arquitetura e urbanismo, termos como referência o documento perfis e padrões de qualidade da área. Isso foi uma introdução que nós tínhamos colocado para recuperar o documento perfis e padrões, mas o inciso primeiro introduzido, lá em cima, um pouco mais acima, tratou de aprimoramento dos critérios e das ações para autorização. Então, não utilizou a mesma nomenclatura do documento, mas utilizou a mesma intenção de se terem critérios para as ações de autorização e reconhecimento. A cláusula quarta passou a ter a seguinte redação. Foram inseridas três alíneas no inciso primeiro. Compete ao MEC, alínea A, permitir ao CAU-BR, nos termos do decreto 5773, manifestação técnica de caráter opinativo em formato eletrônico e a constar como parte integrante dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, acerca da relevância do curso com base na demanda social, a sua adequação à realidade local, a partir da análise dos projetos pedagógicos informados pelas IES no âmbito dos processos regulatórios em trâmito no sistema MEC, para tanto, o MEC deverá disponibilizar o CAU-acesso ao referido sistema. Também introduzida a linha B, apreciar a manifestação técnica do CAU-BR, podendo utilizá-la como subsídio para decisão das séries em processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, em conjunto com a análise documental, como relatório de avaliação elaborado pelo INEP em visita, em loco, dos especialistas e com observância dos indicadores de qualidade da educação superior. E a linha C, realização, junto à comissão de especialistas designada pelo CAU-BR, realizar, junto à comissão de especialistas designada pelo CAU-BR, processo de capacitação para a elaboração de manifestações técnicas acerca das condições e dos objetivos de oferta de cursos. A linha D, que era a antiga linha A, passou a ter a seguinte redação. Fornecer ao CAU-BR, espontaneamente, ou a pedido, os documentos e informações que ele expuser, no âmbito da regulação de cursos de arquitetura e urbanismo, informando ao Conselho se os documentos ou informações fornecidas recebem tratamento confidencial ou são cobertos por sigilo. A linha B, passa a ser a linha E, com a seguinte redação. Franquear espontaneamente, ou a pedido, o acesso do CAU-BR a eventuais bancos de dados, relatórios, diagnósticos ou estatísticas que dispuser, no âmbito da regulação de cursos de arquitetura e urbanismo, permitindo, quando tecnicamente viável, que o acesso seja feito remontamente pelo CAU-BR, mediante credenciamento e disponibilização de perfis de usuários e senhas necessárias, podendo ser responsabilizado o servidor ou funcionário do CAU-BR, civil, penal e administrativamente, por infrações cometidas em virtude do referido acesso. A linha C, passa a ser F, com a seguinte redação. Disponibilizar ao CAU-BR, pareceres técnicos e os resultados dos estudos e pesquisas que elaborou unilateralmente, ou dos quais tomou conhecimento em virtude de sua atuação, informando ao Conselho se os documentos ou informações fornecidas receberam tratamento confidencial ou se são cobertos por sigilo. E a linha D, que passa a ser a linha G, manteve-se a redação só acrescentando o BR no CAU, que estava só o CAU-BR. O inciso segundo, nessa cláusula, passa a ter a inclusão de duas alíneas, equivalentes às alíneas anteriores do inciso anterior, que é a linha A, elaborar nos termos do artigo 37 do decreto 5773, manifestações técnicas em formato eletrônico e a constar como parte integrante dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, acerca da relevância do curso, com base na demanda social e a sua adequação à realidade local, a partir da análise dos projetos pedagógicos informados pelos IES, no âmbito dos processos regulatórios em trâmbito no sistema EMEC, como subsídio à decisão das séries sobre tais processos. E a linha B, designar a comissão de especialistas na área de arquitetura e urbanismo para a elaboração das referidas manifestações técnicas, bem como para estabelecer interlocução com as séries. A linha A passa a ser a linha C, com a inclusão de alguns termos. Então, fornecer ao MEC espontaneamente ou a pedido dos documentos e informações que dispusesse sobre a distribuição de profissionais e mobilidade de egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo, informando ao MEC se os documentos e informações fornecidos recebem tratamento confidencial ou se são cobertos por sigilos. A linha B passa a ser a linha D, franquear espontaneamente ou a pedido do acesso do MEC a eventuais bancos de dados, relatórios, diagnósticos ou estatísticas que dispuser sobre a distribuição de profissionais, a mobilidade de egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo, permitindo, quando tecnicamente viável, que o acesso seja feito remotamente pelo MEC, mediante credenciais e disponibilização dos perfis e os diários e senhas necessárias. Poder ser responsabilizado o servidor ou funcionário do MEC, civil, penal e administrativamente, por infrações cometidas em virtude do referido acesso. E as demais, a linha C passa a ser E, com a supressão de alguns termos, ficando a seguinte em redação, disponibilizar ao MEC pareceres técnicos e os resultados de estudos e pesquisas que elaborou unilateralmente, ou dos quais tomou conhecimento, em virtude de sua atuação, informando ao MEC se os documentos ou informações fornecidos receberam tratamento confidencial ou se são cobertos por sigilos. E a linha D, que passou a ser EF, com a mesma redação anteriormente apreciada por esse plenário. A cláusula quinta da operacionalização sofreu algumas alterações. Ficou a seguinte em redação do CAPT. A operacionalização do presente acordo de cooperação nasce-á nos termos do presente instrumento e em conformidade com a legislação aplicável. Foram criadas duas subcláusulas. A subcláusula primeira, o compartilhamento e a divulgação de informações, documentos e demais dados previstos pelo presente instrumento deverão ser previamente autorizados pela respectiva autoridade competente. E a cláusula segunda, o compartilhamento e a divulgação de informações, documentos e demais dados previstos pelo presente instrumento deverão atender às diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicações do MEC, nos termos do artigo 13 da portaria MEC, número 1054, de 2 de agosto de 2011. Cláusula sexta, do recurso financeiro, o CAPT continuou com a mesma redação, dizendo que o presente acordo não envolve transferência de recurso financeiro entre os parcícipes. E a subcláusula única, a primeira foi suprimida, e a segunda foi transformada em uma subcláusula única, com a mesma redação. Estou justificando a subcláusula primeira, dizia, falava sobre dotação de verba, quando o CAPT falava que não haveria transferência de recursos. Então, por isso foi suprimida. Cláusula sétima, da ação promocional, o CAPT foi alterado. Os partícipes se comprometem a promover a divulgação das atividades, conteúdos, informações e documentos, bem como dos demais resultados provenientes desse instrumento de observância, em observância as normas da Secretaria de Comunicação Social na Presidência da República, a exemplo da Instrução Normativa 2.2009, das Diretrizes de Política de Segurança da Informação, e nos termos do artigo 13 da Portaria MEC 1054, de 2011, bem como das normas referentes à utilização em ano eleitoral da logomarca de programas, ações e publicidade do Governo Federal, em face das vedações do Tribunal Superior Eleitoral. A subcláusula única se manteve. A cláusula oitava, da vigência, houve uma alteração de dois para um ano. Ficando a seguinte redação. O prazo de vigência do presente acordo será de um ano, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente, enquanto houver interesse dos partícipes, e desde que não haja mudança em seu objetivo, obedecidas a disposições legais aplicáveis. E não houve mais alteração no restante do texto, só dos signatários, alteração da secretária de regulação. É esse o relato. Acho que podia haver também a deliberação, porque já fica o... Talvez possa pular os considerandos, também que são similares ao anterior, e só a deliberação, não é, Fernando? Aí abrimos a discussão. Deixa eu ver aqui, fica melhor de ler do que lá na tela. Pulando os considerandos, considerando a deliberação CF número tal, que é a prova da redação dada ao documento, plenário delibera. Fica o presidente do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, autorizado a firmar, com a Secretaria de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, Sérgio MEC, acordo de cooperação técnica, com o objetivo de estabelecer cooperação estratégica, a conjugação de esforços e ao compartilhamento de experiências, conhecimentos e informações, com vistas ao fortalecimento da política regulatória na área do ensino da arquitetura e urbanismo, e, consequentemente, a melhoria da qualificação profissional em observância à Lei nº 12.378, de 2010. 2. O acordo de cooperação de que trata o item 1 será firmado, tendo como base a minuta anexa a essa deliberação plenária proposta pela Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR. 3. Essa deliberação é entre vigor nesta data. Então, em discussão, antes de passar a palavra aqui para o colega Saad, que já está inscrito, eu queria lembrar ao plenário que já desde algumas reuniões anteriores, e hoje renovei aqui a solicitação, o colega Napoleão tem auxiliado na anotação dos pedidos de manifestação, porque, às vezes, eu estou aqui olhando para a pessoa que está se manifestando e não vejo quem pede palavra do outro lado. Então, o Napoleão sempre tem auxiliado, hoje eu renovei o pedido, de manhã, naturalmente, a minha falha deveu-se à situação que o Napoleão estava também na relatoria do assunto. Então, ele não podia, não tinha como me auxiliar. E eu digo isso, renovando o pedido de desculpas aqui ao colega Clênio, para que não fique nenhuma má impressão. Qualquer coisa, então, se eu estiver olhando para o outro lado, o colega Napoleão está aqui mais atento do que eu. Está bem? Então, Clênio, da próxima vez, se escolhermos os dois. Não, não foi com essa intenção. Foi só para que os colegas saibam que, caso eu esteja em outra direção, o colega Napoleão está aqui atento sempre. Bom, vamos lá. Então, temos inscrito apenas o colega Saad. Eu ouvi o Sareiro saber que temos agora um... Já tinha, não. De algumas reuniões ele tem me ajudado já muito. Esse desgaste desnecessário da presidência é uma guarda que está evitado. Tem algumas questões que eu gostaria de fazer menção. Primeiro, por exemplo, ali eu não entendo que a gente esteja interessado na melhoria da qualificação profissional. Nesse caso aí, nós estamos interessados na melhoria da formação profissional, especificamente. Não na qualificação, é um termo, a meu ver, muito genérico. Se o cara descobrir uma forma de desenhar melhor, uma máquina melhor, qualifica a profissão. Nós estamos falando da formação. Então, eu acho que são... Então, aí eu faço uma aposta concreta de substituição disso. Não sei se é possível, porque... Muito bem. A outra questão é a seguinte. Eu queria que o Fernando pudesse fazer uma explicação genérica, geral, sobre essas modificações que foram introduzidas, se foram feitas exigências feitas pelo MEC, ou se foi uma discussão bipartite, porque foi uma quantidade muito significativa de modificações para um memorando de cooperação que já estava pronto e ia ser assinado. Foi muito significativo o número de mudanças. Me surpreendeu mesmo. Algumas eu achei até bastante positivas, vão de mais assim, objetivamente. Porque houve mudanças de conteúdo. Não foram coisas formais, mas teve mudanças de conteúdo. Então, isso eu queria saber. porque algumas coisas que a gente vinha defendendo na comissão, conversando, a gente entendeu que não dava para colocar porque o MEC não topava, não estava. E agora apareceram ali detalhadas e tal, quer dizer, com um maior detalhamento. Eu queria só que pudesse... O contexto dessa discussão, porque não ficou claro para mim. Então, é importante isso. E eu não entendi por que, também, com tanto detalhamento, ter saído a questão dos perfis e padrões de qualidade. Porque se a gente conseguiu, em alguns parágrafos, entrar num detalhamento bastante favorável a nós, por que saiu alguma coisa que nos parece muito relevante como canal de influência, que os perfis e padrões. Então, são essas questões que eu queria colocar para o relator. Obrigado. Antes de entrar no esclarecimento ao Saad, o doutor Mendes me alerta aqui que a gente vai precisar, ali, introduzir um terceiro item na deliberação, e aquele passa a ser o quarto, o terceiro, que é exatamente revogar a deliberação 34, que foi a que aprovou anterior. Então, essa deliberação revoga a resolução, a deliberação 34, que aprovou o outro texto. Bom, feito isso, Saad, eu vou solicitar logo que a... 34, a deliberação 34. 34, não é? 34. Deixa assim que depois... Vamos voltar lá na tela a proposta de texto. Lá no capto da proposta, a alteração é em termos do signatário, que passa a ser outro, a outra secretária, então não precisa justificar. Logo no primeiro, antes da cláusula primeira, tem um parágrafo que também falava ali onde celebrava, apresenta acordo, sobe um pouquinho mais. Citavam a lei, e eu acho que estava errada a lei. A 8666 não é... Acho que é a lei da licitação, não é? Havia um equívoco que passou por todos nós. Então, era o decreto 577. Foi uma correção. O inciso terceiro, em substituição à cláusula terceira, ele... ele... ele veio em função mais lá da outra... da retirada do documento de perfis para as doenças, que eu acho que é o mais significativo de a gente comentar. Esses primeiros aí, eles estão... É uma questão formal, o inciso terceiro, de forma, mas o inciso primeiro da cláusula terceira, que foi incluído, aprimoramento dos critérios das ações para autorização, renovação e reconhecimento de custos de arquitetura e urbanismo, ele veio em substituição ao inciso 6, o último inciso 6, então, nessa mesma cláusula, que falava em... mais um pouquinho. aí, que falava, a realização de estudos voltados para o aprimoramento dos processos e avaliação dos custos de arquitetura e urbanismo, tendo como referência o documento de perfis e padrões da área... perfis e padrões da área. O que é que ocorre? Esse documento, esse título de documento foi um documento utilizado durante a década de 90 pela SESU-MEC, nos processos regulatórios que eram conduzidos pela SESU. Quando o processo de avaliação passa tudo para o INEP, esses documentos, não só da área de arquitetura, mas de todas as outras áreas, eles vão perdendo a importância e o INEP, a cada momento, foi modificando o processo de avaliação e foi desconsiderando esses documentos. E esses documentos deixaram de ter validade formal para o MEC. Na hora que a gente inseriu ali, nós que inserimos esse documento, porque nós entendemos na comissão que a gente deve recuperar e vamos recuperá-lo, e também porque vimos que lá um dos objetivos da criação da SESU era exatamente a definição de padrões de qualidade. Então, aproveitamos o objetivo da criação da SESU, declarado, inclusive, no site da SESU, está lá, bem claro, esse objetivo. E a nossa intenção de recuperar o documento e tentamos inserir nesse acordo. No primeiro momento, não chamou a atenção do jurídico, mas, nessa segunda revisão do jurídico, agora, com a nova secretaria, com a nova secretária, eles perceberam que esse documento não tem mais, o título desse documento não tem mais aplicação no âmbito do MEC, no âmbito dos processos regulatórios do MEC. Então, eles retiraram daí, mas, ao mesmo tempo, como é a obrigação da SESU, definição de padrões, padrões, não chamam padrões de qualidade, mas de padrões, e eles inseriram, e critérios de avaliação, eles inseriram lá o inciso primeiro, que diz, aprimoramento de critérios e das ações para autorização. Se tivesse sido simplesmente retirado aquilo, nós iríamos ter que negociar de novo. Mas, como foi inserido o inciso primeiro, aprimoramento de critérios e das ações, nós vamos continuar o nosso trabalho na SEF, de revisão daquele documento, talvez até trocando o nome para não chocar com esse entendimento do MEC, que aquele documento não vale mais, mas apresentar um documento de critério para as ações de aprimoramento e das ações de autorização recompensas, etc. No meu entendimento, tivemos a reunião da comissão para avaliar essas sugestões do jurídico, do MEC, mas, no nosso entendimento, não há perda qualitativa na supressão do título do documento como ele foi feito, porque houve a reposição do conteúdo dele nesse primeiro inciso. Bom, as demais atualizações eu entendo mais no sentido formal, foi especificar melhor o que é que compete ao MEC, detalhou mais, tirou coisas que estavam no inciso e que estavam no inciso A, que foi transformado no D, e transformou no inciso mais claro, e esses mesmos incisos se repetem no seguinte, que o que compete é o caos. Mais à frente, na cláusula quinta, questão de compartilhamento das informações, das responsabilidades, cada um. Bom, e também na cláusula da promoção, a ação promocional, ficou mais detalhado o capítulo da cláusula sétima, um detalhamento maior, citando, inclusive, instrumentos normativos do próprio governo federal a respeito da divulgação de informações. Certo. Está esclarecido, Sádio? Colega? Eu só queria... Houve uma redução, no oitavo, a cláusula oitava, a redução de dois para um ano da vigência, eu acho que está, inclusive, talvez, não tenho certeza, mas pelo final do mandato, não sei. Mas tem também a renovação automática, que é melhor do que ficar renovando a pedido. Renovação automática, o que é exatamente? Automático. É que se não há interesse em cessar o convênio, ele se mantém. a não ser que uma das partes declare o seu interesse em cessar o convênio. Ao invés de ter que pedir para renovar, ele vai continuando enquanto não houver um pedido de cancelar. Está esclarecido, Sádio? Eu só pergunto ao Fernando como é que ele vê esse termo no sentido objetivo de a gente fazer avançar a influência do CAL nas relações do MEC com as instituições de ensino superior no sentido de atendimento ao artigo 2º. Essa é a preocupação para a central. E eu queria que você só pudesse nos dizer a todos exatamente como é que onde é que a gente consegue, como é que você vê essa melhoria através desse termo de cooperação nessa especial missão que o CAL tem que cumprir. Bom, recuperando o histórico desse acordo de cooperação. Então, desde a publicação, a publicação, a edição do decreto 5773 lá em 2006, 2006, os conselhos das profissões regulamentadas já poderiam se manifestar sobre os processos de abertura, renovação e reconhecimento de curso. A forma inicial de se fazer, dos conselhos fazerem essa manifestação foi através de convênios. Então, isso se deu com FEA, com as suas três áreas, com o MEC, e se deu com a medicina. A medicina é obrigatória, inclusive, e o direito não é uma manifestação voluntária do conselho. O conselho já se manifesta obrigatoriamente, tem que ser ouvido por lei deles. E os demais conselhos das profissões regulamentadas tiveram que fazer convênios com o MEC para poder receber a chave, a senha, etc. Em um determinado momento em diante, o MEC passou a ceder essas senhas sem precisar de convênio. Não interessava mais fazer convênio só para ceder a senha, para ter acesso às manifestações, não precisava mais de convênio. Quando nós nos organizamos em 2012 e fomos até o MEC, o MEC de imediato passou a ceder e não precisava de convênio. A partir da interação da Comissão de Ensino com a criação da Secretaria de Regulação e com a exposição que fizemos lá com o pessoal do ITI a respeito das informações do Igeo, da mobilidade profissional, da dispersão dos cursos no país e concentração dos cursos em determinadas áreas, da atividade dos profissionais, todas as informações que nós temos, a Secretaria de Regulação do MEC passou a ter interesse, sim, em firmar um convênio com o CAL, convênio esse que não existe mais com nenhum conselho, porque o objetivo não é só passar a chave, a senha para nós nos manifestarmos, é, sim, ter uma interação no sentido de auxiliá-los nas políticas de expansão e abertura de cursos de arquitetura e urbanismo no país. Então, foi por esse motivo que nós estamos firmando esse convênio para a transferência dessas informações, para a interação com o corpo técnico da CERES, para definir as políticas de expansão do curso. Foi nos dito pela Secretaria de Regulação que a intenção da CERES é chegar ao ponto em que as instituições não solicitam mais abertura de cursos. a CERES é que vai abrir a ditagem de abertura de cursos, ou seja, a CERES que vai dizer nós fizemos um estudo, precisamos de curso de arquitetura e urbanismo aqui, quem se habilita? Essa é a intenção. Então, para chegar nesse estudo, para chegar nesse ponto, eles precisam ter um embasamento. Foi citado até o caso do Mais Médico, que eles tiveram que fazer todo um estudo, porque o Conselho de Medicina não, segundo as informações da Secretaria de Regulação, eles não tinham as informações que nós temos. Se nós tivéssemos, se eles tivessem, eles teriam tido condições de fazer a distribuição dos Mais Médicos com muito mais consistência. Nesse sentido, da riqueza da data dos nossos bancos de dados é que eles estão interessados em fazer esse convênio. O convênio é nesse sentido, mais no sentido dos processos regulatórios de abertura, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Esse é um primeiro passo para chegarmos nesses demais passos que a gente, que é a intenção da Comissão do Ensino, trilhar, cada vez mais se aproximando do MEC e ampliar. E aí entra o documento de perfis e padrões, que a gente vai ter que trocar o nome, porque já viu que não colou. Padrões e perfis, talvez agora fique mais bonito. Mas é nesse sentido, Paulo. Obrigado, Fernando. O colega Geraldine. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. A minha questão era mais para reforçar justamente essa pergunta que o Paulo Saad fez sobre o nosso poder de influência junto ao MEC. Eu acho que não seria bem um poder de influência, seria uma... estreitar a nossa aproximação com o sistema educacional. Esse acordo de cooperação é fundamental para que a gente possa estreitar os laços com o Ministério da Educação para poder avançar nas questões que contribuem para a política regulatória do ensino no país. Bem, não temos mais inscritos. Colega Napoleão. Bom, eu acho que isso é um grande avanço que o Conselho vai construindo ao longo dessa gestão, mas, assim, também eu creio que é importante, e aí eu vou dizer isso para o Fernando, logicamente, que é a participação da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura nessa nossa empreitada. Quer dizer, é preciso, quer dizer, a gente considerar a experiência da entidade e, logicamente, a pertinência. Quer dizer, o Conselho vai ter que, digamos assim, estreitar, digamos assim, uma atuação conveniada, provavelmente, com a associação, por conta de que esse é um assunto que requer uma tradição e uma especificidade, digamos assim, da matéria que, hoje nós temos conselheiros aqui que têm uma vasta experiência, mas é evidente que a instituição tem uma tradição e que é exatamente um dos nossos pilares, assim, digamos, nessa matéria. É isso. Obrigado, Napoleão. Vamos enfatizando o que disse o colega Napoleão, é interessante que a colega representante aqui, coordenadora do CEAL, já após essa reunião, dê ciência aos demais membros do CEAL, dessas deliberações que afetam, que podem ter conexão direta com os assuntos debatidos no CEAL sobre ensino e exercício profissional. particularmente nesse caso, a BEA. Bem, nós não temos mais inscritos, presumo que os colegas já estão a par dos ajustes que foram necessários para revogar a deliberação plenária anterior e acolher esta, para que a assinatura da... para que a assinatura do acordo, do tratado seja realizada. Então, eu pergunto, podemos entrar em regime de votação? Então, vamos lá. Em regime de votação, os colegas que acolhem votam sim, os que discordam, não abstenção. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Presidente, eu acho que seria... Considerações do colega... Agradecer a confiança do plenário, e eu acho que seria uma ótima oportunidade, se a gente, se for conveniente para as partes, a gente assinar no dia 15, juntamente com os outros convênios que deverão ser assinados. Seria um momento festivo para fazer tudo isso. Uma boa sugestão, que naturalmente... Vamos consultar o MEC, vamos ver se eles poderão estar, vai ser muito bom. Então, ficam os cumprimentos aqui à comissão e ao plenário, pela discussão e pelo avanço aí nas nossas responsabilidades também na área de ensino e formação. E o próximo item de pauta também tem por origem a comissão de ensino e formação. Trata da homologação de registro de profissionais diplomados no exterior, deferimento de registros profissionais diversos. Eu pergunto ao colega Fernando se ele mesmo vai relatar. Então, por favor, Fernando. Senhores conselheiros, nós temos aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deliberações de deferimento de registros profissionais no exterior. Elas estão todas no Dropbox. Eu faria a leitura de uma primeira. Eu pergunto se eu preciso ler a deliberação da comissão ou se eu parto para a deliberação plenária. Porque todos eles é homologando o registro. Como o plenário tem tido mais cuidado, tem tido um interesse maior em examinar os processos que nós temos negado, o registro, e os processos que tem sido, pela aprovação, não tem sido questionado, eu pergunto se eu preciso ler também a deliberação da comissão ou basta ler a deliberação plenária. Vamos iniciar pela deliberação plenária. Se houver solicitação de algum... Então, peço aí para botar na tela o primeiro de Ana Maria Margec. Deve ter algum telefone próximo, algum sistema de som aí, que está incomodando um pouco aqui, não é? Não sei se é na própria mesa, não é? É lá fora? Por favor, muito obrigado. É externa. É sempre externa. Como diria a Cláudia. Bom, então, é interessado, processo número 182.303.2014, são três processos, 182.364, e 182.383, e 182.407, com origem do Caos São Paulo, cujo interessado é Ana Maria Madejac, solicitação de registro profissional diplomado no exterior. Deliberação plenária, número 033.036, de 2014. Bom, o plenário local do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, nos as competências que são conferidas pelo inciso 3, artigo 28 da Lei nº 12.378, pelo inciso 20... Bom, do artigo 9 do Regimento Geral 46, reunido ordinariamente nos dias tais, após o cenário de resumo em epígrafe, e considerando a resolução do CAO nº 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros, portadores de vistos permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e das outras providências, considerando a resolução CAU-BR nº 63 e 87, de 2014, que é alterar a resolução 26 de 2012, considerando o requerimento do registro em epígrafe da profissional Ana Maria Madjac, diplomada na Politécnica Lodze, e com o respectivo diploma validado na Universidade de Taubaté, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando o parecer do CAO São Paulo e o relatório de voto do conselheiro Heitor Antônio Maia da Silva Dores, que recomendam o deferimento do registro, considerando a deliberação nº 105, de 2014, da Comissão de Ensino e Informação do CAU-BR, que defere o registro profissional, deliberou acompanhar a Comissão de Ensino e Profissional do CAU-BR e homologar o registro de profissional Ana Maria Madjac, CPF 233-472-758-02, com o título de arquiteto de urbanista e atribuições previsto no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Quem estiver acompanhando aí no Dropbox, em seguida... Ah, não. Desculpe. Em seguida é a folha de votação. Mas no Dropbox tem uma pastinha da interessada com toda a documentação lá apensada. Então, em discussão, alguma solicitação de informação? Ou podemos passar para o deferimento seguinte? Colega Cláudia? Novamente, essas plenárias, elas são transmitidas. Então, na verdade, a gente está fazendo a homologação, a parte interessada pode estar assistindo, outras pessoas... A gente nunca esclarece o teor da nossa deliberação, da homologação. Eu acho essa forma de apresentação... Eu perguntei nisso, Cláudia. Você queria que eu lesse toda a documentação. Pois é, mas não é ler toda a apresentação, porque, às vezes, a gente não vai ter tempo, ainda tem um número exíguo ainda de processos. Mas é uma apresentação sucinta que, pelo menos, esclareça, de forma geral, um preâmbulo, esclareça, de forma geral, o que são os conteúdos. A gente pode ler aqui, especialmente, mas nós estamos fazendo uma plenária que é pública. Só essa consideração. Em socorro aqui à comissão, eu acho que nos considerando, está dizendo que, exatamente, que ele cumpre todos os requisitos exigidos pelas resoluções alicitadas e pela legislação. Então, informando que ele cumpre todos os requisitos, talvez... Agora, numa situação em que haja algum descumprimento ou ausência, aí, sim, precisaria explicar, para que, eventualmente, havia alguma discordância ou não. Eu ainda acho falha esse tipo de apresentação. Então, vamos tentar aperfeiçoar. Se tiver alguma sugestão, Cláudia, por favor. Bom, já está registrado, vamos dizer, uma informação sucinta. Colega Anderson. Acho que a colega Cláudia tem razão em chamar a atenção a essa situação, sim. No modelo do relato e voto fundamentado, geralmente, a gente começa o relato e voto com trata-se disso, daquilo, daquilo outro, trata-se o processo tal, disso, disso, daquilo outro, tal, tal, tal. É um pequeno histórico de um parágrafo que o relatório e voto fundamentado, ele traz. Mas, talvez, nos textos da deliberação, tanto de comissão quanto da deliberação plenária, a gente podia recuperar esses primeiros parágrafos do relatório e voto do conselheiro, onde estabelece, trata-se o devido processo disso, disso, daquilo outro, que aí dá uma contextualização efetivamente no que é. Faz falta, não é, Anderson, aquela resolução da COA, que trata desse rito, a gente já chegou com ela aqui e ela volta. Todo o processo que passa aqui, a gente sente falta daquela resolução da COA. Exatamente. Que chegou aqui, saiu e não volta. Exatamente. Então, lá naquela resolução tem todo o procedimento, até de sugestão de redação. Então, a gente continua fazendo sem ter uma orientação. É, conselheiro, e o que não invalida, obviamente, conselheira Cláudia, é uma necessidade, talvez, de um esclarecimento maior no relato do relator aqui, do conselheiro relator, acerca do conteúdo da matéria. Mas era interessante que, na própria deliberação, tivesse um parágrafozinho, começando com trata-se disso, que aí a resolução própria, nua e crua, quando lida por alguém, sem acesso aos autos, tenha condição de saber do que se trata. Os autos estão todos aí, na pasta da Ana Maria Madjaki. Inclusive, tem um arquivo em PDF, com carteira de identidade, com passaporte, com todos os documentos traduzidos, com tradutor juramentado, a tradução é tudo em polonês. Então, assim, os documentos estão lá. A comissão foi encarregada de estudar a matéria, de instruir o processo e de chegar aqui com a indicação de que o processo está ok ou não está. Então, está dizendo que está tudo ok. Se alguém quiser, a gente pode abrir o documento e ver tudo. Conselheiro Fernando, não se trata disso. Nós estamos vendo dentro da pasta. Quem nos assiste não está vendo isso. Ah, está. Então, vou fazer um relato desse processo. Na verdade, eu acho que essa é a sugestão de encaminhamento. Porque isso é muito ruim. Quem está lá do outro lado vendo, não tem acesso a isso. Só nesse sentido. Isso aconteceu também com outros relatos que nós já fizemos aqui. Eu queria fazer uma ponderação aqui com o plenário. Naturalmente, eu não sei se, dessa maneira, está contrariando algum dos pontos daquela orientação antiga que a gente já tinha para esses assuntos, que nós pegamos uma parte disso para, pelo menos, começar a aplicar. Não sei se estamos deixando de aplicar. Mas eu entendo o seguinte, quer dizer, para quem nos assiste e para nós próprios, se está claro ali, que nós vamos ter, a preocupação é que nós vamos ter muitos, você vê, hoje tem meia dúzia, se eu não me engano, nós vamos ter muitos desses aí que vão passar pelo plenário. E vamos fazer essas leituras e tudo. Quer dizer, se a situação foi analisada pela assessoria, depois pela comissão, lá pelo CAU Estadual, depois aqui pelo CAU Brasil, e ficou constatado que está tudo correto, cumprindo rigorosamente tudo que as resoluções solicitem, e o conselheiro atesta, o relator atesta, e esse material está à disposição de todos, não só dos conselheiros, mas de todos, os processos são públicos, eu acredito que seria, vamos dizer, mais econômico no tempo. E, obviamente, se algum conselheiro ou alguma pessoa tiver alguma dúvida, pode solicitar. Então, nesse caso, eu quero a leitura, eu quero uma informação mais profunda e tudo. Eu penso nisso apenas porque tenho conversado com as assessorias, com a Secretaria-Geral da Mesa, chamando a atenção exatamente para isso. Nós vamos ter muitos processos como esse, muitos. Então, se eles nos tomarem muito tempo, principalmente os que estão 100% corretos, talvez prejudique futuramente o conselho. Mas, obviamente, quem decide isso é o plenário, e estamos justamente procurando o melhor procedimento para que alie a agilidade à segurança. Inclusive, presidente, para a próxima reunião da Comissão de Ensino, até com entendimento com a nova assessoria que passou a assumir os trabalhos na comissão, nós convidamos a presidência e o coordenador da Comissão de Organização e Administração para exatamente discutir esses procedimentos. Já naquela outra plenária, que tivemos alguns processos que foram negados, do registro, tivemos um embaraço também na apresentação. Então, vamos discutir, na próxima reunião da Comissão, formas de apresentação que sejam mais viáveis. Então, no momento, a forma que a gente está adotando é a mesma que as outras comissões estão adotando, que é considerandos e deliberação. Colega Napoleão. Eu só me preocupo, assim, exatamente com os interessados, já que os processos não têm nenhum problema e a comissão nos garante isso, quer dizer, o plenário, considerando que foi apresentado, é interessante que delibera logo, porque imagino que essas pessoas estão assistindo também e devem ficar cada vez mais ansiosas, porque, assim, não tem problema nenhum, e a gente sabe o rosário que é conseguir esse registro, toda a documentação necessária e tudo mais, Então, é melhor a gente acelerar esse processo de aprovação para diminuir a ansiedade dos interessados. Obrigado. Bom, na próxima reunião das comissões, eu recebi o memorando, e certamente estaremos lá, a representação da Comissão de Organização e da Presidência. Certamente. Eu consulto o... Laís? Colega Laís. Sim, é sem prejuízo da análise do que está sendo exposto, e nem tampouco de que haja qualquer dúvida sobre essa aprovação, realmente eu acredito que possa existir uma fórmula. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia onde é Lodze, e não diz sequer, não se fala que é na Polônia. Eu não sei se houve alguma complementação de disciplinas, como as coisas relativas à arquitetura brasileira. Quer dizer, são alguns dados que são os fundamentais para que haja a regularização de um título profissional. Então, essas coisas, eu acho que tem que, de alguma forma, constar nos considerandos. É só isso, é só uma complementação. Não coloco de jeito nenhum em jogo a aprovação dessa... dessa... Alguma observação a mais para esse primeiro caso? Colega Fernando, onde é Lodze? Estão perguntando aqui. É na Polônia. Na Polônia. Na Polônia. O colega aqui estava perguntando. Então, se os colegas estiverem cientes e em condições de votar, eu passaria, então, a votação. É necessária a votação nominal, não é? Então, em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim, senhor presidente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas? Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Aprovado, então, pela unanimidade dos presentes. Podemos passar à próxima? Carina Andréa Lê. Carina Andréa Lê. Deliberação plenária. Vou ler só os considerandos aqui para frente. Considerando a resolução do CAO, número 26, que dispôs sob registro de arquiteto urbanista, considerando a resolução 63 e 87, que alteraram a 26 de 2012, considerando o requerimento de registro em epígrafo da profissional Carina Andréa Lê, diplomada na Universidade Nacional del Nordeste, Argentina, e com o respectivo diploma e rivalidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando o parecer do CAO São Paulo e o relatório e voto do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que recomenda o deferimento do registro, considerando a deliberação número 106 da Comissão de Informação Profissional, que defere o registro profissional, deliberou acompanhar a SEF do CAO BR e homologar o registro profissional Carina Andréa Lê, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para desempenho das atividades nele relacionadas. Em discussão, além das observações anteriores, alguma observação a mais, alguma dúvida? Então, podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação, Acre, Alagoas. Amazonas, ausente? Amapá? Sim. Bahia? Bahia. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Aprovado também pela unanimidade dos presentes. Próximo, por favor, Fernando. Processo 181773-181782-181793-2014, Carolina Lira Moreira, Cal São Paulo, solicitando registro profissional com diplomado no exterior. Pernambuco, plenário do CalBR, considerando as competências que são dadas pelo inciso terceiro do artigo 28 da Lei nº 12378, considerando a resolução 26 de 2012, considerando a resolução 26 de 2012, considerando o requerimento de registro em epígrafe da profissional Carolina Lira Moreira, diplomada na Woodbury University, e com o respectivo diploma, revalidado pela Universidade de Brasília, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando o parecer do Cal São Paulo e o relatório de voto do conselheiro Heitor Antônio Maia da Silva Dores, que recomenda o deferimento do registro, considerando a deliberação nº 103, 2014, na Comissão de Ensino e Informação do CalBR, que defere o registro profissional, deliberou, acompanhar a CEF do CalBR e homologar o registro profissional Carolina Lira Moreira, CPF 707202-15234, com o dito de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Em discussão, alguma solicitação de informação? Não? Podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sergipe? Ah, desculpe. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade. Próximo, colega Fernando. Processo de solicitação de registro profissional de plenado exterior, interessado a Claus Bantel, oriundo do CAL São Paulo, e são vários processos relacionados. O plenado do CAL BR, no uso de suas atribuições, considerando a resolução número 26, considerando as resoluções 63 e 87, que alteram a resolução 26 de 2012, considerando o requerimento e registro em epígrafe do profissional Claus Bantel, diplomado na DIA Universitatus Stuttgart, com o respectivo diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando o parecer do CAL São Paulo e o relatório e voto do conselheiro Fernando Diniz, que recomendam o deferimento do registro, considerando a deliberação nº 101 da Comissão de Ensino e Informação do CAL BR, que defere o registro profissional, deliberou, acompanhar a CEF CAL BR e homologar o registro profissional Claus Bantel, CPF 214-547-75866, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades neles relacionadas. Discussão? Não havendo intervenção, podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação? Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Piauí? Piauí, desculpe, ausente, ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Piauí chegou agora. Rio de Janeiro? Ausente. Piauí? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Andonha? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Santa Catarina ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Ausente. Aprovado por unanimidade dos presentes. Próximo. Colega Fernando? Solicitação de Registro de Profissional de Plenário do Exterior. Interessado Isabel Carolina Witz-Pingler. São vários processos aí relacionados. O plenário do CAL-BR, no uso de suas atribuições, considerando a resolução número 26 de 2012, a 63 de 2013 a 87 de 2014, que altera a resolução número 26 de 2012, considerando o requerimento de registro em empígrafo da profissional Carolina Lira Moreira. Diplomada. Diplomada. Desculpe. Está trocado aí o... Vamos trocar para Isabel Carolina Willis-Pingler. Tem que trocar o nome dela ali. Diplomada na... Diplomada na... Eita, pera. Na Suíça. Diplomada na Suíça. E com o respectivo diploma revalidado pela Universidade de São Paulo. Considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento. Considerando o parecer do CAL-SP, o relatório e voto do Conselheiro Heitor Antônio Maia da Silva 12, que recomenda o deferimento do registro. Considerando a deliberação número 102 da Comissão de Ensino e Informação do CAL-BR, que defere o registro da profissional, deliberou. Acompanhar a CF-CAL-BR e homologar o registro da profissional Isabel Carolina Willis-Pingler, CPF 015-650-6898-03, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 2.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Em discussão, não havendo inscrições, pergunto se podemos passar a votação. Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino Ausente. Aprovado também por unanimidade. Colega Fernando Costa. Solicitação de Registro Profissional Diplomático Superior da Interessada Carina Andréa Alonso, União do Calo São Paulo, processo 182-010, 181-993, 181-984-2014. Plenário do CalBR, no uso de suas competências, considerando a resolução nº 26 de 2012, as resoluções nº 63 de 2013, 181-2014, que alteraram a resolução nº 26 de 2012, considerando o requerimento de registro e epígrafe da profissional Carina Andréa Alonso, diplomada na Universidade de Buenos Aires, UBA, e com respectivo diploma e revalidado pela Universidade Estadual de Campinas, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor do ato do requerimento, considerando o parecer do Calo São Paulo, o relatório e voto do conselheiro Fernando Diniz, que recomenda o referimento do registro, considerando a deliberação nº 104-2014 da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que defere o registro profissional, deliberou acompanhar a CEF CalBR e homologar o registro da profissional Carina Andréa Alonso, CPF 227-780-02871, contido de arquiteto urbanista, atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades neles relacionadas. Em discussão, não há solicitação. Em regime de votação, Acre, Alagoas, Amazonas, Ausente, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ausente, Pará, Paraíba, Ausente, Pernambuco, Ausente, Piauí, Perdão, 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 Pernambuco, Sim, Piauí, Paraná, Sim, Rio de Janeiro, Ausente, Rio Grande do Norte, Sim, Rondônia, Ausente, Roraima, Ausente, Rio Grande do Sul, Sim, Santa Catarina, Sergipe, Sim, São Paulo, Sim, Tocantins, Sim, Instituições de Ensino, Ausente, Aprovado pela unanimidade dos presentes. Colega Fernando Costa. Solicitação de registro de profissional diplomado no exterior, interessado, Lucas Teles Campos, oriundo do Cal Bahia. Plenado do CalBR, no uso de suas atribuições, considerando a resolução nº 26 de 2012, considerando a resolução nº 63 de 2013 e 87 de 2014, que alteraram a resolução nº 26 de 2012, considerando o requerimento e registro em epígrafe do profissional Lucas Teles Campos, diplomado na Universidade Técnica de Lisboa, com o respectivo diploma revalidado pela Universidade Federal da Bahia, considerando que o interessado cumpriu as diligências identificadas na deliberação CEF-CAU-BR, nº 44, e não apresenta demais pendências documentais em relação às resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando o parecer do CAU-Bahia e o relatório e voto do conselheiro Fernando de Lins Moreira, que recomenda o deferimento do registro, considerando a deliberação nº 99 da Comissão de Ensino e Informação do CAU-BR, que defere o registro profissional, deliberou acompanhar a CEF-CAU-BR e homologar o registro profissional Lucas Teles Campos, CPF 031-372-665-56, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previsto no artigo 2º da Lei nº 12.378, 2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. Em discussão, não há inscrições, passamos ao regime de votação. Acre, Alagoas, Amazonas, ausente, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ausente, Pará, Paraíba, ausente, Pernambuco, Pernambuco, sim, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, ausente, Roraima, ausente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins, instituições de ensino, ausente. Aprovado por unanimidade. Colega Fernando. Por fim, o último. Solistação de registro profissional diplomado no exterior, decorrente do convênio da Obras dos Arquitetos de Portugal, Núñez Miguel Guerreiro de Almeida, CAU, São Paulo. Plenário do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CAU-BR, no uso de suas competências, considerando a Resolução CAU nº 26, de julho de 2012, que dispõe sobre registro de arquiteto urbanista brasileiro ou estrangeiro e portador de vistos permanentes, diplomado por instituições de ensino estrangeiro com o Conselho de Arquitetura Urbanista do Estado do Distrito Federal e da Outras Providências, considerando a Resolução CAU nº 63 e 87, que alteraram a Resolução nº 26, de 2012, considerando o acordo de cooperação firmado entre CAU-BR e a Ode dos Arquitetos de Portugal, considerando o requerimento de registro em epígrafe do profissional Nuno Miguel, diplomado da Universidade Técnica de Lisboa, com o respectivo diploma revalidado da Universidade de Taubaté, considerando que o interessado apresentou todos os documentos previstos nas Resoluçãoes do CAU-BR vigentes e no acordo de cooperação CAU-BR, Ordem dos Arquitetos de Portugal, considerando o parecer do CAU-SP, o relatório de voto do Conselheiro Fernando Diniz, que recomenda o deferimento do registro, considerando a deliberação nº 96, de 2014, da Comissão de Ensino de Formação do CAU-BR, que defere o registro profissional, deliberou acompanhar a CEF, CAU-BR e homologar o registro profissional Nuno Miguel Guerreiro de Almeida, CPF 233-524-82861, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Obrigado, Fernando. Só alertando que o único item que influi do acordo de cooperação é o prazo para aprovação desse processo que vem decorrente do acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, que é mais curto e a gente tem dado uma prioridade maior. Em discussão, não havendo inscrição, passamos ao regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Eu pergunto, Ana Maria e Cláudia Mariana já passaram? Fernando. Ana Maria e Cláudia Mariana já passaram? Já? Ambos? Então, aprovados por unanimidade pelo plenário, eu agradeço à comissão de ensino, ao colega Fernando e aos colegas do plenário. E passamos, então, imediatamente ao item 6.7, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração, e trata da leitura da resolução que dispõe sobre a criação de representações e escritórios descentralizados no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. O colega Anderson, coordenador da COA, para indicar o relator. Senhor presidente, como eu disse anteriormente no relato da comissão, mais cedo, na data de ontem, essa matéria trata da regulamentação do funcionamento dos escritórios descentralizados, como prevê a lei, por parte dos Estados. De conhecimento da comissão, e acredito que de todos, que alguns Estados, alguns CAUS-UEFs estão instalando seus escritórios descentralizados, inclusive alguns deles em funcionamento. Nós, na comissão, designamos a conselheira Gisvane, como membro da comissão, para a relatoria desse processo, e estabelecemos uma metodologia para a iniciativa da elaboração desta norma. E a metodologia esta, que consistiu em alguns questionamentos aos CAUS-UEFs a respeito dessa matéria, e também visitas aos mesmos, para que a gente pudesse entender melhor como estava se dando o funcionamento dessas estruturas em cada CAUS que estava instalando. Para que o plenário possa ficar melhor informado, eu vou passar a palavra para a conselheira Gisvane, que fará aqui uma breve apresentação de como é que deu todo esse processo. E, a partir dessa apresentação, a gente faz a leitura da proposta de resolução para disciplinar esta matéria. Eu lembro, senhores, que, na data de hoje, a intenção da comissão é simplesmente uma leitura de informação deste texto, para que a gente possa depois receber contribuição dos senhores, inclusive dos conselhos estaduais, a qual a matéria também é afeta, interessa diretamente a eles. E aí, numa outra oportunidade, talvez na próxima plenária, se caso a consulta for rápida, ao senhor presidente, ou na primeira plenária do ano que vem, a comissão, então, já composta com seus novos membros, trazer aqui a esse plenário a norma completamente editada. Por favor, Gisvane. Senhores, pode passar, faz favor. Conforme introduziu o conselheiro Anderson, nós estabelecemos um roteiro de trabalho para abordar essa questão, e aqui vamos apresentar, então, como desenvolvemos esse trabalho. Então, o artigo da lei, o objetivo da COA, regulamentar a situação, considerando as iniciativas já em andamento, e até as implantadas em alguns locais. Pode passar, por favor. Providências para a redação da minuta, deliberação da COA, seminário sobre escritórios centralizados no Paraná, que nós estivemos presentes, levantamento dos escritórios existentes e intenção de implantação junto aos CAL, o EFES. Nós fizemos, então, um ofício e tivemos oito respostas. Elaboração e aplicação pessoal de questionamentos. Estivemos pessoalmente em São Paulo e Minas Gerais. Redação da minuta de resolução da COA. Avaliação jurídica, pela qual o documento já passou. Leitura na plenária, que é o caso hoje. E aí vamos receber contribuições para uma análise final e aprovação desse plenário em uma outra oportunidade. Pode passar. Então, a COA, e através do CAL, mandou esse ofício aos presidentes, solicitando, então, basicamente, dois itens. Se existiam escritórios ou se existem escritórios, quantas unidades e onde estão localizados. E, caso não existam, se existe pretensão de instalação, quantas unidades e onde elas serão localizadas. Pode passar. O que nós recebemos, então, foi um levantamento só desses oito CAL, Espírito Santo, então, intenção de instalação, Cachoeiro do Itapimirim e Linhares ou Colatina. Goiás tem nove escritórios instalados, Itubiara, Lusitânia, Anápolis, Rio Verde, Caldas Novas, Formosa, Pirenópolis, Cidade Goiás e Uraçu. Minas Gerais, seis, sendo que, no momento, tinham instalados, seriam instalados mais quatro. Então, Montes Claros, Uberlândia, Aposto de Caldas, Coronel Fabriciano, Giz de Fora, ia instalar Ouro Preto, Sete Lagoas, Caeté e Betim. Na Paraíba, nos respondeu, mas não tem escritórios. No Piauí, também respondeu e tem intenção de instalar um no sul do estado. Rio Grande do Norte, um também, em Mossoró, intenção de instalação. Sergipe respondeu sem instalar. Sem intenção de instalar também, pelo menos até o momento. Em São Paulo, tem dez escritórios instalados. Santos, São José dos Campos, Santo André, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente e Campinas. Além de uma sede na cidade de São Paulo mesmo, na região metropolitana. Uma segunda sede. Pode passar, por favor. Bem, a COA estava interessada nos critérios, então, para a implantação desses escritórios. Antes de a gente estabelecer os questionamentos, lá em 6 do mês de junho, nós estivemos em um seminário no Paraná. Nesse seminário, foi apresentada a política de implantação das sedes do Paraná. Então, os critérios no Paraná eram o número de arquitetos urbanistas, a concentração de instituições de ensino, e uma distância máxima, ou seja, um raio traçado de 200 quilômetros entre o escritório e todos os municípios ao seu entorno. Havia, então, um caráter muito claro locacional. Naquela época, tinha um assistente administrativo por sede, concursado, e, para cada sede, um conselheiro responsável. O objetivo maior, pela apresentação do Paraná naquele momento, era a imagem, presença e prestação de serviço aos arquitetos urbanistas. Objetivos da implantação dessas sedes. E o custo de implantação, porque ainda recém estavam começando a funcionar, era de R$ 7 mil por sede. Pode passar, por favor. Como? Não, o custo de implantação, não o custo de funcionamento. Eles ainda não tinham dado do funcionamento. Bem, os escritórios, então, no Paraná, com aqueles critérios, foram criados nessas regiões, com o número de arquitetos, e uma justificativa naquela região ali de Pato Branco, é que, ainda que tivesse poucos arquitetos ali, vejam 38 arquitetos, o interesse era justamente colocar a presença do CAL numa região em que, mesmo tendo poucos profissionais. Justificativa do CAL do Paraná, naturalmente. Pode passar. Bom, depois desse seminário no Paraná, nós fomos, então, pessoalmente, a São Paulo e Minas. São Paulo, em 18 de 9, e em Minas, em 17 de 10, agora recentemente. Para as duas visitas, foram estabelecidos alguns itens que a gente gostaria de ter as respostas, que é o que nós estamos chamando de questionamentos. Então, um objetivo da criação do ED, nós passamos a chamar os escritórios centralizados de EDs. Critérios utilizados para localização, serviços a serem emprestados à sociedade, serviços a serem emprestados aos profissionais, características físicas do escritório, quadro mínimo de pessoal, regime de contratação, instrumento regulatório, orçamento destinado ao escritório, controle de atividades e prestação de contas, coordenação do ED. Pode passar. Bem, em São Paulo, então, com relação a esses questionamentos, que, na verdade, foram conversas informais com as pessoas responsáveis pelos escritórios. Em São Paulo, nós estivemos na sede do CAL São Paulo, conversando com a equipe responsável pelos escritórios, e estivemos numa das sedes, em São José dos Campos, lá em Minas, apenas na sede de Minas, do CAL Minas. Bem, conversando, então, com esse pessoal de maneira informal, nós tiramos... Desculpe, Gislaine. A seguinte informação. Deve ter algum microfone, porque nem todos os microfones têm essa luzinha aqui. Deve ter algum microfone ligado com o telefone perto. Bem. Então, peço que os colegas vejam os que estão vazios aí por perto, para não atrapalhar. Obrigado. Obrigado. Bem, então, em São Paulo, o objetivo para a criação do ED é a fiscalização, e outros são acessórios. Como aproximação aos profissionais e sociedade, prestação de serviços aos profissionais, como, por exemplo, o preenchimento de RRTs, o desofogamento do atendimento da sede de São Paulo muito grande, muito cheio de profissionais, segundo quem nos atendeu, muitos profissionais, difícil acesso à sede atual, uma questão de engarrafamentos em São Paulo, e uma ênfase à visibilidade do Conselho para a sociedade. Em São Paulo, todas as sedes são na rua, todas elas têm algum tipo de programação visual. Então, para São Paulo, a imagem, a visibilidade é importante. O mesmo acontece no Paraná. Todas as sedes são na rua e têm também visibilidade. Critério utilizado para localização, então, cidades polo, grande número de arquitetos urbanistas, concentração de instituições de ensino, distâncias e dimensão do Estado de São Paulo, grande número de municípios, levantamentos regionais e estudos locacionais de acordo com o planejamento estratégico. São Paulo trouxe o planejamento estratégico como um item que já teria, na verdade, colocado os critérios para a localização dessas sedes. Pode passar, por favor. Serviços a serem emprestados à sociedade, relação com a comunidade e autoridades, reuniões com bombeiros, etc., relatados, então, por essas pessoas. Encontros com prefeitos. Serviços a serem emprestados aos arquitetos urbanistas. Cursos sobre o Cical. Eles detectaram uma grande dificuldade dos profissionais de acessar o Cical, enfim, e começaram a fazer, nessas sedes, cursos para o Cical, segundo relato, com bastante retorno em todos os locais onde foram feitos. Ajudas em várias demandas dos profissionais que não sabem resolver e que se recusam a ter por e-mail ou por telefone. Em São Paulo, nós tivemos um retorno bastante detalhado das dificuldades locais. E a atualização cadastral foi considerada também uma coisa bastante importante, porque, conhecendo a comunidade, eles conseguiam dizer a pessoas que efetivamente já tinham falecido, ou coisa do gênero, e que não tem como comunicar o Cical, nem através dos seus parentes, naturalmente. Então, consideraram que isso era uma coisa importante também. Características físicas, visibilidade, imagem agradável aos profissionais, quadro mínimo de pessoal e regime de contratação. Eles têm em São Paulo um coordenador arquiteto urbanista com cargo de provimento, um arquiteto urbanista fiscal concursado e um assistente administrativo concursado. Pode passar. instrumento regulatório por deliberação plenária, orçamento destinado ao ED, em valores aproximados, então, aluguéis na faixa de 3 mil, salários por coordenador em torno de 7 mil, para o fiscal em torno de 6 mil, para assessor administrativo em torno de 1.500, despesas gerais com carro, todas as sedes têm um carro, e manutenção. Então, total mês, em torno de 25 mil reais por sede, a gente tem 10 sedes em São Paulo. Pode passar. Bem, controle das atividades, então, de São Paulo, eram dos itens que mais interessavam a COA, para poder entender como eram coordenados os serviços. Então, o coordenador de cada sede responde diretamente ao gabinete da presidência, há uma liderança entre esses coordenadores, que define procedimentos gerais para todos, após discussões com o gabinete e os demais coordenadores. Todos os procedimentos de telefonema, ações de fiscalização, etc., são planilhadas e serão contabilizadas para avaliação de produtividade e pertinência do atendimento local ou demais necessidades. A coordenação do ED. O cargo, então, conforme já foi relatado, é de livre provimento, de arquiteto urbanista, e ele responde diretamente ao gabinete da presidência. Esse arquiteto, inicialmente, foi contratado na localidade, e ele, desde o início da implantação, ele ajudou, inclusive, na busca pelos locais e pela implantação, mobiliário, etc., e regulamentação daquelas sedes. Pode passar, por favor. Minas Gerais. Minas Gerais, na verdade, foi um pouco mais sucinto. Nós estivemos na sede e conversamos com o presidente, com o gerente da fiscalização, que é o coordenador dos EDs, e com a equipe que trabalha diretamente, a equipe técnica e pessoal de comunicação também esteve com a gente em Minas. Então, o objetivo para a criação do ED é fortalecer e estimular a expansão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também de acordo com o Plano Estratégico de Regionalização Integrada, que é o nome que eles têm lá. Critério utilizado para localização, posição geográfica, número de RRTs, escolas, número de profissionais, e aqui uma particularidade de Minas, uma atividade muito específica, no caso, as cidades históricas. Pode passar. Serviços a serem emprestados à sociedade, a ênfase está na fiscalização também em Minas Gerais. Serviços a serem emprestados ao arquiteto urbanista, atendimento a informações. Características físicas, Lá em Minas, a visibilidade não é uma premissa. Existem sedes dentro de conjuntos comerciais. Nem todas as sedes estão na rua com marcação visual. Quadro de pessoal, então, e regime de contratação. Em todas as sedes, um arquiteto urbanista concursado e também um assistente administrativo concursado. Em Minas não tem carro. Nem o CAL de Minas tem carro. Há uma maneira diferente de tratar a fiscalização. Quando há necessário, são alugados carros. E esses carros, então, fazem um roteiro específico tratado para aquela ação. Pode passar. Instrumento regulatório também é uma deliberação plenária. A gente frisa também que, na maior parte dos regimentos que nós temos vindo, os escritórios descentralizados não são um capítulo, mas apenas uma referência. E o funcionamento desses escritórios estão sendo regulamentados por deliberações plenárias. Orçamento destinado a cada escritório, 10 mil reais. Controle de atividades está em organização. Eles estão começando a organizar as atividades. Já fizeram algumas iniciativas, testaram, não deu certo, estão refazendo. Coordenação do ED. Toda coordenação é feita através da gerência de fiscalização, que é um arquiteto, na sede do CAL-AMG. Pode passar. Bem, a nossa minuta, então. Eu acho que nem precisa ler, porque nós vamos ler a minuta em seguida. E, enfim, alguma informação antes de a gente passar a leitura da minuta? Desculpe, não vamos fazer a leitura, não? Fazemos a leitura primeiro, ou informações primeiro? Qual o melhor encaminhamento? Antes de entrar em discussão, eu pergunto ao plenário se nós poderíamos ou fazer a leitura, ou comentar por capítulo, o que a comissão entender como melhor, e depois nós abriríamos a discussão. Pode ser, Paulo Armindo? Pode, mas eu... Pode ser? A questão, para mim, é geral. Eu acho que tem que se discutir essa modalidade que está se estabelecendo aqui. Exatamente. Veja, o escritório descentralizado é previsto em lei. A lei determina que o Regimento Geral do CalBrasil trate do assunto. Então, como o Regimento Geral não tratou ainda, a COA, depois dessa análise do que já existe, vai propor um procedimento. Talvez fosse mais... Porque, eventualmente, se nós abrimos a discussão, podem surgir várias perguntas ou sugestões que já estejam contidas nessa minuta que vai ser apresentada. Então, a exemplo das situações anteriores me parece melhor, porque, de repente, o que você vai comentar já está até previsto aí ou na lei. Então, se os colegas consentirem, naturalmente, se preferir falar antes, abrimos a palavra. Mas, se os colegas consentirem, a gente faria ou a leitura ou a apresentação pelos capítulos, para que nós possamos... Nós temos ainda um item de pauta depois. Ela não é grande. Pode ser, Paulo Armindo, porque, de repente, o seu comentário pode até estar respondido na própria proposta, já que a obrigação de fazer é nossa mesmo, temos que fazer. Podemos passar a leitura? Então, vamos lá. O colega Paulo concorda, vamos em frente, então. Bem, então, a resolução dispõe sobre a criação de escritórios centralizados no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28, incisos 2 e 3 da Lei nº 12.378, nos artigos 2, incisos 2, incisos 2 e 3, incisos 5 e 6, e 9, artigo 9, incisos 1 e 10, quadragésimo segundo, do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, considerando que compete aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 34, inciso 3, da Lei nº 12.378, de 2010, criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do Regimento Geral do CAU-BR. Só vou fazer uma observação, lembrando, para quem não ouviu no início, que esse documento está indo para contribuições e manifestações de todos os CAUs. Considerando que agente de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo deve ser um arquiteto urbanista, investido na função pelo CAU-F, ao qual estiver vinculado, de acordo com o artigo 9º da Resolução CAU-BR, número 22, de 4 de maio de 2012, considerando que compete ao CAU-BR regulamentar a Lei nº 12.378, de 2010, e o seu próprio Regimento Geral resolve. Das exposições preliminares, capítulo 1. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta a criação, a instalação e o funcionamento de escritórios descentralizados, ED, e respectivas representações pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F. Artigo 2º. Compete ao CAU-F, na forma da Lei nº 12.378, de 2010, e respeitadas as disposições dessa resolução, criar, instalar e dispor sobre o funcionamento, nas respectivas jurisdições, de ED por meio de suas respectivas representações, com o objetivo de aperfeiçoar e descentralizar o cumprimento das funções de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Artigo 3º. A sede do CAU-F fará o controle e a orientação das atividades cometidas aos ED, por meio de suas respectivas representações, podendo suspendê-las temporária ou permanentemente, em qualquer tempo, por decisão de seu plenário. Da natureza e da estrutura dos escritórios centralizados, capítulo 2. Artigo 4º. A criação de ED dependerá da aprovação do plenário do CAU-F, da existência de planejamento estratégico prévio e previsão orçamentária específica. Artigo 5º. Os escritórios descentralizados serão criados, instalados e organizados sob a forma de órgãos da estrutura administrativa e operacional dos CAU-F. Artigo 6º. Os escritórios descentralizados terão como finalidade principal o apoio às ações de fiscalização, respeitadas as disposições do ato de criação, quanto às atividades e suas jurisdições. Artigo 7º. As representações são as funções que serão exercidas nos escritórios descentralizados. Artigo 8º. Os escritórios descentralizados funcionarão em sedes físicas ou em equipamentos móveis. Artigo 9º. Os escritórios descentralizados possuirão funções administrativa, institucional e fiscalizatória, diretamente vinculadas à sede dos CAU-F. Artigo 10º. Cada escritório descentralizado terá sua jurisdição fixada pelo CAU-F. Está. Capítulo 3º. Das atribuições dos escritórios descentralizados. Artigo 11º. São atribuições dos escritórios descentralizados. 1. Apoiar a fiscalização do exercício profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições. 2. Apoiar a prestação de serviços do CAU-F dentro dos limites das respectivas jurisdições. 3. Orientar a sociedade e profissionais quanto à regulamentação profissional. 4. Manter relações administrativas, institucional e fiscalizatória diretamente vinculadas à sede dos CAU-F. 5. Encaminhar mensalmente relatórios de suas atividades à sede do CAU-F. Capítulo 4º. Do funcionamento dos escritórios descentralizados. Artigo 12º. As atividades administrativas, institucional e fiscalizatória dos escritórios descentralizados deverão ser exercidas por empregados designados pelo presidente do CAU-F. Artigo 13º. A estrutura funcional dos ED, constituída em sede física, será composta por fiscal e por assistente administrativo. Parágrafo 1º. Poderá compor a estrutura organização dos ED o cargo de gerente ou coordenador. Parágrafo 2º. O ED, no ato de sua criação, deverá estar vinculado a uma função de coordenação geral de suas atividades, exercida por profissional arquiteto urbanista. Parágrafo 3º. A quantidade de empregados do ED será definida a juízo de cada CAU, de acordo com o porte e as necessidades de operação. Capítulo 5º. Das atribuições das funções de gerência e coordenação. Artigo 14º. A função de gerência ou coordenação terá por finalidade orientar e coordenar todas as atividades do ED a qual compete. 1. Representar o ED na área de sua jurisdição em conformidade com a legislação a que se submete e com as metas e objetivos a serem alcançados. 2. Orientar, coordenar e supervisionar as ações administrativas e institucionais e fiscalizatórias do ED. 3. Propor à presidência do CAU-F o estabelecimento de normas e critérios técnicos que assegurem maior eficácia aos serviços do CAU-F. 4. Está errado ali, é o contrário. Está sexto, é quarto. Apresentar mensalmente o relatório das atividades envolvidas pelo ED. Capítulo, agora está certo, sexto. Dos critérios para a criação dos escritórios descentralizados. Artigo 15. A criação dos escritórios descentralizados está condicionada a pelo menos um dos critérios. 1. Relevância de atividade específica que justifique fiscalização qualificada em determinada jurisdição. 2. Número de RRTs apurados para a localidade que justifique uma fiscalização qualificada. 3. Constatação de irregularidade praticada de forma rotineira na jurisdição, que justifique uma fiscalização qualificada. 4. Aspectos geográficos e socioeconômicos que justifiquem uma fiscalização qualificada. Artigo 16. Os CAU-EF com EDs instalados e em funcionamento até a data da publicação dessa resolução terão o prazo de até dois anos para adequação no que couber aos seus dispositivos. Artigo 17. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, Brasília, presidente do CAU-BR. Em discussão. Obrigado, Gislaine. Em discussão, temos inscritos os colegas Tibiriçá, Paulo Ormindo e Napoleão, pela ordem. Então, eu, colega Tibiriçá e, na sequência, o colega Paulo Ormindo. Eu fiz uma inscrição também anterior. Desculpe, Cláudio, eu não tinha visto, então vou anotar aqui agora. Napoleão não viu também, não. O nosso objetivo é criar critérios que obriguem os estados a seguir, ou seja, é isso. Porque, desde a escolha do terreno, quais são os critérios, por exemplo, para se escolher o local? Isso não está contemplado no texto depois. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a esses escritórios descentralizados, no sentido de eles passarem a ser alguma coisa como a gente já teve no passado, que eu não gostaria de acontecer novamente. Ou seja, as delegacias regionais, muitas vezes eram presentes do poder central e não existiam muitas condicionantes para o seu estabelecimento. Só, por exemplo, eu vi ali no texto inicial, nós escolhemos a sede do atual local. Depois, na justificativa para criar escritórios descentralizados, uma delas era a dificuldade de acesso à sede atual. Então, eu acho que aí a gente precisava realmente ter um cuidado muito grande em realmente não repetir essas coisas que a gente já viu como funcionavam e aconteciam no passado. Obrigado, Tibirissá. O colega Paulo Armindo, na sequência, o colega Napoleão. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte. Eu acho que isso é uma reprodução do sistema do antigo CREA e CONFER, com as espetorias no interior, frotas de carro, imóveis que são comprados e tudo mais. Isso é, no meu modo de entender, uma negação de tudo aquilo que se defendeu no começo da criação do CAL, de uma fiscalização que se fizesse de maneira muito mais educativa e que não tem sido feita, e que também tivesse um sistema em rede que você pudesse controlar isso através das prefeituras, do licenciamento e tudo mais. O colega Oswaldino aqui mostrou que ele tem uma rede no Mato Grosso, com que ele tem trinta e poucos profissionais, que são, que não tem custo nenhum para o KUF, e que são pessoas que lá podem fazer essa representação, essa coisa toda. Eu acho que há muitas modalidades de se fazer a fiscalização. Uma delas é por amostragem. O CGU não instalou, e não me consta que nem ordem de advogados, nem outros conselhos tenham essa rede de fiscalização pelo interior todo do Brasil, e coisa que valha. Por que isso? Isso é um custo absurdo e que vira aquela máquina de seguinte, de arrecadação, cada vez você tem que ter mais fiscais, cada vez você tem mais espetorias, você cada vez tem que ter frota de carro, tem uma quantidade enorme de computadores, GPS, uma série de coisas e tudo mais. A gente começou aqui discutindo fiscalização, a colega Mirna está ali, inclusive criou um sistema fantástico de mapeamento de todo o país, onde você podia controlar essas coisas com intercâmbios de informação de uma série de outras instituições, prefeituras e até mesmo o próprio sistema CREA com fé e tudo mais. Então, eu tenho uma grande apreensão nisso. Eu acho que o modelo que nós estamos aqui, no fundo, está reproduzindo aquele anterior. E eu, quando fui do CREA, disse muito isso. É um sistema que provoca uma obesidade mórbida. Cada vez você tem que contratar mais. É aquela coisa do indivíduo que é gordo, cada vez ele precisa comer mais para poder alimentar aquela massa corpórea e vai por aí adiante, certo? Eu acho que não é por aí de maneira nenhuma. Eu cheguei a escrever, foi reproduzido aí. Eu acho que a gente tem que insistir na conscientização, nessa articulação em rede e métodos muito mais modernos de fiscalização. Mesmo porque não me consta que exista em outros conselhos esse sistema todo com o custo que representa. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Antes de passar para o próximo inscrito, Napoleão, o colega da Relatoria quer fazer um comentário, né, colega Anderson? Eu vou pedir à colega Gislane que fique à vontade também para fazer comentários a respeito disso, que foi quem estudou bastante a matéria e nos convenceu do texto que está em tela. Primeiro comentário sobre a preocupação do ouvidor, do colega Tibiriçá. O objetivo primeiro dessa norma, o que a COO acordou antes mesmo de partir em campo para buscar as informações, e a busca de informações foi consequência desse acordo, é de que nós tentaríamos elaborar uma norma, agora, que não fosse extremamente restritiva e muito elaborada no que diz respeito ao funcionamento desses escritórios, porque poderíamos incorrer em erro. E gostaríamos que pudesse ser testada a norma, para que, com o processo de evolução do funcionamento dessas estruturas, o CAU-BR pudesse, então, ir aperfeiçoando-a. E, dentre todas as pesquisas que nós fizemos, sempre esteve presente o critério locacional. E o estabelecimento do que você coloca, coletibilizar, está previsto no inciso 4 desse artigo 15, que são os aspectos geográficos, socioeconômicos, que justifiquem uma fiscalização qualificada. E, nesse raciocínio, a gente gostaria que o CAU-F tivesse, de fato, a liberdade de necessidade para poder estabelecer, a partir dos escritórios propostos aqui. Então, se lá é uma dificuldade de acesso à sede, se tem efetivamente dificuldade de acesso à sede, que o seu plenário, assim, então, avalie se há dificuldade ou não, se esse é um critério ou não para se instalar as sedes. E não nós, aqui do CAU-BR, com pouco conhecimento do funcionamento da parte da fiscalização, do dia a dia, estabelecermos, tem que ser aqui ou ali, ou a 200 metros, ou a 100 metros, ou tem que estar em cinco cidades, ou tem que estar... Esses critérios, a gente queria que o CAU-F efetivamente estabelecesse, de acordo com cada necessidade, tamanho e diversidade que o país tem. O que a gente coloca como critério são critérios gerais. Então, os aspectos geográficos e socioeconômicos são critérios que têm que ser levados em consideração para a instalação de um escritório descentralizado. Esse foi o raciocínio a partir daí. A gente acha que os colegas dos estados têm maior condição de análise sobre a necessidade e de onde, por exemplo, para pegar este critério, de onde eles poderiam ser instalados ou não, do que nós, conselheiros do CAU-BR. Bom, colocado isso, passa ao questionamento do colega Paulo Urmino, e eu já ouvi o colega colocar essa situação, esse seu raciocínio a respeito do que deve ser a fiscalização do nosso conselho profissional. E eu tenho concordância com ela, com, vamos dizer assim, com a ideia geral dessa perspectiva. Não fosse um detalhe a lei que criou esses escritórios. Nós estamos partindo para regulá-los. E dentre também todas as pesquisas que nós estabelecemos a partir de o porquê que os estados estavam criando esses escritórios, nós tivemos diversas respostas. A que nós achamos mais adequada para levar como sendo o principal ponto que justificasse regulamentar a instalação do que a lei já estabeleceu, eles estão funcionando, arrepio da norma do CAU-BR, que não existe, porque é um dispositivo legal que estabelece a possibilidade deles instalarem e funcionarem. Nós estamos correndo aí atrás do prejuízo. E nos pareceu a fiscalização ser o ponto central para isso, entendeu, Paulo? Que melhor justificasse a instalação de estruturas desse tipo. Porque ocorre que a gente percebe, e percebeu, a colega relatora, nos passou bastante essa impressão, que a utilização dessas estruturas para o favorecimento político, para uma prática que vinha sendo feita no Conselho passado, como as inspetorias que você bem coloca, era muito grande essa possibilidade. A gente estabelece dentro dessa norma, por exemplo, dentro da forma de organização, a necessidade imperiosa de, ao se instalar, ter funcionários do Conselho, e não cargos honoríficos, como conselheiro ou representante daqui e acolá, que dava margem. A lei não regulamenta isso, o papel é nosso regulamentar. Então, dentro de todo esse raciocínio, na medida de a gente evitar que virem xerifes, que se coloquem xerifes em cidades, sei lá por que critério, a gente acha que tem que ter uma estrutura organizacional profissional, composta por funcionários, se não, não instala. A resolução, inclusive, ela estabelece um corpo funcional mínimo para poder funcionar e para poder ser instalado. E não, obviamente, estabelece um corpo funcional máximo, porque aí, de novo, a juízo do Estado, que melhor compreende a sua necessidade territorial, partindo do ponto de vista da necessidade da fiscalização, que este é, não só, mas o principal objetivo estabelecido por essa norma, para a instalação dos escritórios, pudesse estabelecer essa quantidade. Pudesse estabelecer essa quantidade. Esse é o motivo pelo qual nós estabelecemos a função principal fiscalização. Porque de todas que olhamos, de todas que percebemos a necessidade, essa nos pareceu a que melhor justifica isso. Por quê? Nós estamos na área tecnológica. Nosso conselho é visto, já é visto aí fora, e por organismos internacionais, como foram colocados aqui há pouco, como um conselho de vanguarda na área tecnológica. Com informações, disponibilizando informações, com busca de informações, com informações georreferenciadas, com um call em cada escritório de arquitetura, através da web, com todos os nossos serviços sendo ofertados pela web. Então, por que nós instalaríamos estruturas físicas, arcaicas, para fazer o atendimento profissional, para esclarecer o profissional? Não nos pareceu coerente estabelecermos essa situação. Mas, de fato, uma vez instalado para auxiliar a fiscalização, que é um dos pilares da nossa existência, poderia, suplementarmente, ter um apoio a esse ou aquele profissional, a essa ou aquela estrutura. E eu não estou dizendo aqui que os escritórios pesquisados funcionam dessa maneira, não. Tem escritórios que funcionam com objetivo, não esse como sendo objetivo principal, com objetivo principal de outros objetivos, por exemplo. Então, dentre essa situação, é que nós acordamos que seria a fiscalização o principal motivo para que a gente pudesse, o nosso conselho profissional pudesse ter estruturas fora da sua sede de representação estadual. Você me permite um esclarecimento? Você podia ler o texto, quer dizer, o artigo da lei que estabelece essa obrigatoriedade ou é uma possibilidade? Está no slide ali. Não obriga, não. A lei, cadê? Diz ali o... Coloca como competência do caos estadual. Agora, atribui... A lei não obriga a criação, mas ela permite... Ela permite. E se tiver, tem que ser regulamentado pelo Regimento General. Pelo Cal Brasil. O que nós estamos... O Cal Brasil tem que propor os parâmetros, parâmetros e, no meu entendimento, os caos estaduais têm que cumprir esses parâmetros. E o que diz o regimento? É o que está escrito ali. E o regimento? O regimento não diz nada. Não abordou. O regimento não diz absolutamente nada. É por isso que nós estamos propondo essa regulamentação. Que bom. Eu não sei se tem alguém inscrito, mas eu gostaria de fazer uma complementação ao que o Anderson comentou. Tem alguém inscrito? O colega Napoleão, Heitor e Cláudia Pires. Talvez fosse interessante ouvi-los, porque, para não precisar depois repetir outras informações, vamos lá? Colega Napoleão, na sequência, o colega Heitor. Bom, me parece assim que a discussão tem que ser encaminhada, até o que eu estou entendendo, assim quase como a uma certa, digamos assim, uma visão um tanto quanto contrária à existência desses escritórios, como é que chama? Decentralizados. Parece que a discussão aqui, então, assim, bom, já que a lei permite e já que já estão criando, infelizmente vamos ter que regulamentar. Mas eu não vejo exatamente dessa maneira. Outros conselhos têm escritórios assim, não só os CREAs. A OAB tem, a OAB tem sedes regionais, pelo menos no Ceará eu conheço algumas, que são edifícios até significativos. Eu me lembro que houve um concurso público de arquitetura, organizado pelo IAB, que foi um grande resultado, lá no estado da Paraíba, para o escritório descentralizado do CREA, lá em Campina Grande. É um projeto até ganho por uma equipe de colegas arquitetos jovens lá do Rio Grande do Sul. Então, essa realidade da presença física da instituição, ela se dá necessariamente nessa diversidade do país. No meu estado, por exemplo, é muito difícil se imaginar essa ideia, porque lá você tem quase que 98% dos arquitetos residindo na capital. Mas em outros estados a gente conhece muito bem, que há uma diversidade tal, e geograficamente os arquitetos se espalham em atividades em todo o território, aliás, às vezes grandes territórios, áreas extensas. Então, são realidades diferentes que, na prática, vão se colocando à necessidade desse tipo de organização. Eu acho que a presença física, ela não pode ser substituída por uma virtualidade total. Nós temos um sistema eficiente, de qualidade e excelência, porém o sistema não pode substituir a presença da instituição. Senão, nós vamos nos tornar uma espécie de agência de informação. A BIM, por exemplo, eu não sei onde a saia da BIM, não faço a mínima ideia. Eu sei onde é a do Ceará, por coincidência, mas não é tão exposta assim, porque a natureza dessa organização, a BIM, a antiga SNI, faz com que seja uma coisa um tanto quanto virtual. Não é o nosso caso. Então, essa presença física da instituição, o papel simbólico da própria arquitetura, a visibilidade, tem um componente importante no processo de implantação, de validação, de afirmação profissional e até mesmo da fiscalização. Então, eu não vejo assim, tão negativamente, essa ideia. O problema que se coloca é a manipulação das nossas instituições, do ponto de vista político, eleitoral, enfim. Isso acontece. Isso tem que ser combatido como? Através do debate da instituição, o debate franco. E, exatamente, precisamos enfrentar esse problema. Ele vai acontecer sempre. No caso da proposta colocada, eu queria, só para finalizar, colocar o seguinte, eu acho que os critérios estão muito subjetivos ainda. Era preciso, talvez, quantificar mais. Quando se fala em territorialidade, densidade demográfica, era preciso ter, assim, um número, distâncias específicas, sei lá. Isso é claro que faz parte do debate com os carros estaduais, não é? E é um aprofundamento. Mas é importante que isso chegue a critérios um pouco mais objetivos. Eu penso, isso é um processo do debate, lógico. Era isso. Napoleão, o colega Heitor, na sequência, o colega Cláudio. Bom, colegas, eu acho o seguinte, a gente tem que ter uma análise crítica da situação e ter muito cuidado para a gente não entrar em contradição. Eu acho que a ideia principal desse conselho é de ser um conselho que se utilize da tecnologia e os processos de informação como tem sido o principal das suas ações. Evidentemente que a lei prevê a criação dessas sedes regionais. Agora, a meu ver, esses critérios, junto ao qual na resolução, realmente estão muito genéricos e precisam realmente ser todos quantificados. É preciso muito cuidado desse conselho para a gente não fugir também do que diz outros dispositivos legais. Por exemplo, a lei diz que a gente tem que ter um conselho por cada estado. A gente tem que ter cuidado para não criar estados com 10 conselhos, estados com 20 conselhos, estados com N conselhos. Eu acho que o escritório regional tem que ser muito bem dimensionado por este plenário para que a gente tenha parâmetros bastante claros, tanto na questão das distâncias geográficas, quanto no número de profissionais do local, quanto no número de RRTs, porque às vezes você não tem um número grande de profissional local, mas tem uma atividade grande, quanto na população desse local, porque a fiscalização, ela deve estar também no exercício ilegal da profissão. E muitas vezes não está ligada diretamente à atividade formal do arquiteto, e sim na quantidade, no número da população, que gera um exercício significativo informal. Bom, eu acho que essas questões têm que ser bastante discutidas e definidas nessa resolução. Dizer que isso vai ficar a critério dos estaduais, eu acho que não. A gente tem que deixar a coisa aberta a princípio? Não. Ao contrário. Tem que ser muito restritiva, e à medida que isso for se implantando, a experiência é que solicite alteração e flexibilização dessa demanda. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental, na discussão do dimensionamento, que eu acho que é fundamental, esse conselho se posicionar com relação a ele, é a comparação com os caos estaduais, principalmente com os caos menores, já que a gente tem como princípio um atendimento, o mesmo nível, na qualidade, na atuação dos conselhos. Então, por exemplo, o meu estado, ele tem mais de 3 milhões de habitantes, a cidade de Maceió tem uma população de 1 milhão de habitantes, nós temos 1.400 profissionais e nós temos uma instituição administrativa com 5 funcionários. Então, esses parâmetros, eu acho que eles são fundamentais para serem pesquisados e analisados quando forem definidos esses critérios na criação desses escritórios, que devem ser escritórios de representação, sim, com estrutura mínima de funcionamento e que nos transformem em outros conselhos, dentro dos conselhos, dentro dos estados. Obrigado, colega Heitor. O colega Cláudia Pires. Intempestivamente, dois destaques, poderia? Cláudia, nós não estamos votando ainda, é só para recolher as impressões iniciais. Eu já vou fazer, então, duas contribuições. Só um esclarecimento de novo, porque o Chico veio me perguntar aqui, esse documento não está aqui para votação, ele está aqui para leitura, apenas. Para posteriores contribuições. Já estou até me adiantando, falando em relação a essa questão do funcionamento dos escritórios descentralizados, eu acho que existe uma situação onde a gente tem que tomar cuidado com essa descentralização, que é no caso, e que isso não pode ficar sobre funcionamento, a juízo de cada KUF, é no caso dos KUF. se eles têm problemas orçamentários, eu acho que, nesse caso, no artigo, no parágrafo 3º, a quantidade de empregados, e até a localização, e até a estrutura disso, artigo 12, desculpa, isso tem que ser balizado por essa questão de ser palco ao básico. Por favor, um pouco antes, tem. Está submetido a planejamento estratégico e planilha orçamentária de cada KUF. Tudo bem, mas tem que ficar claro que o KUF básico é um KUF específico. Ele existe no Estado por uma especificidade, ou seja, nós queremos ter KUF em todos os estados da federação, senão a gente poderia contar, por exemplo, com uma estrutura no KUF regionalizada. Vamos supor, não teríamos KUF em todos os 27 estados. Então, nesse caso, nós optamos politicamente por ter KUF em todos os estados. E, nesse caso, tem alguns que nós monitoramos, porque eles têm uma situação financeira, vamos dizer, especial em relação ao KUF e precisam ser subsidiados para existir. Essa é uma questão que acho que tem que estar clara no texto dessa estrutura. Posso fazer uma pergunta a respeito disso? Acho que a gente deveria escrever que o KUF básico não poderia ter estruturas descentralizadas em função de uma questão orçamentária nessa resolução? Eu acho que ela tem que ser avaliada pela comissão gestora do fundo de apoio. Isso tem que passar por lá, porque eu acho que aí é especial. A outra questão que eu queria falar é o seguinte, eu estou vendo essa discussão a respeito da questão da fiscalização, eu sou grande defensora da fiscalização feita da forma como está estruturada no nosso, no SICAL, toda digital, sem presença física, quanto menos papel, melhor, etc. Agora, eu entendo também que determinados estados da federação têm especificidades geográficas, são um mundo no mesmo estado. Por exemplo, eu acho que Minas Gerais é um caso desse, os estados da região do Amazonas, por exemplo, podem ter esse tipo de problema, São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que ver aí, nesse caso também, nessa questão do artigo 11, dos aspectos geográficos e socioeconômicos, eu acho que talvez isso pudesse ser mais detalhado, para poder evitar que a gente tenha a critério e a juízo de cada caos estadual, resguardadas a autonomia deles, lógico, essa é uma definição bem melhor disso. Agora, só por fim, a título de informe, não vou me estender muito mais, é a questão do CAU-MG. O CAU-MG tem um escritório descentralizado em Belo Horizonte, dentro da sede do IAB, num convênio de sessão onerosa de espaço, que começou no início das atividades do CAU-MG. E funciona lá como escritório de atendimento profissional, isso, inclusive, reverte financeiramente para o IAB-MG. Nós não temos mais inscritos? Nós não temos mais inscritos? Então, antes de devolver a palavra para as considerações finais da relatoria, eu queria me permitir aqui fazer umas breves observações também, no acompanhamento da discussão. Então, eu acompanho, assim, com, vamos dizer, eu concordo fortemente com o que o colega Paulo Armindo apresentou, o colega Tipiriçal, o colega Heitor, e praticamente todas as abordagens que foram feitas aqui, que foram muito aproximadas, assim, nessa direção. Mas eu gostaria de, vamos dizer, na necessidade, já que a lei estabelece a possibilidade de criação do escritório descentralizado, desde que regulamentado pelo CAU-Brasil, eu gostaria de colocar alguns pontos complementares ao que já foi dito aqui, não vou repetir o que já foi dito. Primeiro, eu entendo que a atividade mais importante, e eu acho que talvez isso devesse ficar bem, já está na resolução, mas deveria ficar com, realmente, em posição destacada, o que pode justificar a existência de um escritório descentralizado é o apoio à fiscalização. É o apoio à fiscalização. Porque, mesmo utilizando meios tecnológicos, quando chegarmos ao VANT, ou por satélite, a fotografia, não em tempo real, mas com um delay de seis horas, já possibilitaria a fiscalização, mesmo assim, eventualmente, haverá necessidade de uma visita ao local. Então, em princípio, seria apoio à fiscalização, e isso até independeria da concentração de arquitetos na capital, e não em todo o Estado. Porque, se os projetos serão feitos na capital, as obras serão feitas nos municípios mais distantes. Então, eventualmente, até havendo poucos arquitetos, poderá ter a necessidade de um apoio à distância, não é, para essa fiscalização. E, do meu posto de observação, eu acho que é o que realmente justificaria a existência de um escritório descentralizado. O resto, essas questões de reunião com autoridade ou outras coisas, eu acho que podem ser superadas de outra maneira, sem uma instalação definitiva. Dois, já que a lei determina que o CalBrasil regulamente, e se o CalBrasil regulamenta, eu acho que, entre as providências ali, estaria também, no mínimo, a comunicação ao CalBrasil, que estamos criando um escritório descentralizado, com tal endereço, em tal local, cumprindo a resolução assim, 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 no mínimo isso. Eu, talvez, fosse até um pouco adiante, para depender da discussão, talvez fosse até a dependência da aprovação pelo CalBrasil, embora a competência seja do CalUF, a competência de regulamentação do CalBrasil. Então, no limite, poderia chegar a isso também, acho que não estaria descumprindo a lei, pelo contrário, estaria permitindo o CalBrasil acompanhar a sua responsabilidade de regulamentar, de criar uma resolução. Tem outros aspectos que têm que ser vistos aí, se o escritório descentralizado teria CNPJ específico, essas coisas assim, que vai ter despesas específicas, enfim, temos que ver. O artigo 15, que trata, que diz pelo menos uma daquelas exigências que deve ser cumprida, eu acho que talvez também pudesse ser um pouquinho mais rigoroso, estabelecer quais são elas e ver se o cumprimento de apenas uma já justificaria. Me parece que a constatação de irregularidade praticada, não sei, tem que ver se uma só bastaria. Lembrar também que tem que ter uma resolução do Cal estadual, não apenas uma deliberação, tem que ser uma resolução publicada, como não poderia ser meramente uma deliberação, teria que ser uma resolução. Não, a resolução não é possível porque o Cal do Estado não baixa a resolução, ele só baixa a deliberação. A deliberação é publicada? Pode, é isso. Então, pronto, tudo bem, está certo, tem razão. Obrigado. Bem, a lei possibilita... Fiscalização de obras. É isso. Era o que eu gostaria de acrescentar e deixar a consideração da comissão para que não haja, não haja, de repente, uma proliferação apenas por... de escritórios assim, apenas por... uma... uma reprodução, apenas. O outro tem, nós temos que ter. Que não seja apenas isso. E realmente seja restritivo. Como disse o colega Heitor, e se a coisa evolui, aí a resolução pode ser aperfeiçoada, aprofundada, se surgem novas necessidades. Mas, se nós observamos que os Estados ainda estão dependentes de colocar a sua própria sede para funcionar ainda, não estão conseguindo... Já criar outros escritórios, com outras tarefas, não sei, talvez realmente devêssemos ter assim um certo rigor. Já que, repito, a lei determina que é uma competência do Calo Estadual, mas que o Cal Brasil regulamenta. Então, acho que nós temos que exercer esse papel para evitar os riscos aqui já colocados, e que nós temos visto já. Nós temos visto já. Promessas de criação dessas sedes, por motivos mais diversos, às vezes até para prestigiar uma determinada região apenas, para demonstrar que há prestígio. Não sei se isso seria uma justificativa. Bom, a minha contribuição também. Então, devolvo aqui para a relatoria e para depois passarmos para o outro item, o último item da pauta, da ordem do dia, perdão. Para concluir, primeiro agradecer as contribuições dos colegas. Nós anotamos tudo o que foi falado aqui, deixar claro que esse documento é para contribuições efetivamente. Desde o início, com essas visitas, tivemos uma preocupação de verificar o que estava acontecendo, de uma maneira geral, não contrapor ao que estava acontecendo, ainda que nós tenhamos verificado uma série de questões absolutamente questionáveis no que vimos nos estados. E eu vou dar alguns exemplos. locais em que teve que abrir um CNPJ separado, que não é desejável, o conselho deveria ter um CNPJ apenas, porque foi exigido como alvará no local. Questões como locais vinculados a conselheiros, conselheiros exercendo poder nos locais. Em geral, na deliberação, está o conselheiro como apoiador, ou o conselheiro como parte, inclusive, e a nossa preocupação foi sempre ter um corpo técnico, um corpo empregado, e não vinculado a conselheiros, justamente preocupados com o fato de virar um posto político, eventualmente. E, finalmente, a nossa preocupação em ver as necessidades dos estados, e elas são bastante diferentes, e, em função disso, não estabelecemos de propósito, justamente para colocarmos a apreciação, os critérios tão rígidos. A nossa vontade inicial, o nosso ímpeto inicial, era começar a botar raios de ação, número de não sei o quê, número de RIT, só que, dentro de um Estado, esses números são muito diferentes. Imagine-se para uma resolução para o Brasil inteiro. Então, nos defrontamos com essa dificuldade de colocar números, ainda que a gente ache que, talvez, devessemos ser um pouco mais... Eu vou chamar de restritivos, mas acho que não é a palavra correta, porque não estamos aqui para restringir, estamos aqui para regulamentar. Então, no intuito de regulamentar, nós poderíamos ter sido um pouco mais rigorosos nesses números. Não fomos de propósito, porque entendemos que deveríamos, primeiro, consultar esse plenário, e, num segundo momento, os caos. Enfim, os conselheiros, os presidentes, seja quem for. Então, agora, como encaminhamento, eu gostaria de verificar com os senhores aqui se nós colocamos dentro desse documento já as contribuições que tem aqui, antes de mandarmos, ou mandamos dessa forma como ele está estabelecido, e aguardamos, então, essas contribuições, então, para aprimorar esse documento com mais critério, com mais participação, e correndo menos riscos de nos defrontarmos com problemas muito particulares e criarmos, às vezes, contenciosos, talvez sem necessidade, se nós tivermos uma abertura maior para a participação de todos nesse momento de contribuições. Essa foi a intenção da COA. Se me permite, respondendo à solicitação, eu acho que o documento já está exposto, então, é preferível que ele seja, que ele se mantenha divulgado assim, receber as comunicações até, eu não sei se vocês pretendem trazer, se a comissão pretende trazer isso já na próxima plenária, que vai ser bem apertada, mas, se forem trazer até a próxima plenária, tem que definir a data até a véspera da próxima reunião das comissões, para que vocês possam, então, reunir tudo e... Nós estamos com esse calendário, presidente. E aí preparar, não é? O nosso objetivo é pedir as contribuições até as vésperas da nossa reunião da COA. Da próxima, não é? E se houver oportunidade da gente, então, elaborar melhor o documento para trazer para a plenária, certamente a nossa coordenação vai pedir a pauta. Perfeito. Então, sugiro que faça assim, já que já está público, então, já distribui solicitando as informações. Alguma observação a mais? Colega de Pirissá? A minha manifestação tem o objetivo de contribuição. Eu não estou, de maneira alguma, criticando o trabalho, porque eu estou achando realmente muito bem feito. A minha preocupação é em termos de um paradoxo conceitual, que talvez, então, se na abertura da nossa proposição a gente considerasse... Porque, assim, nós estamos buscando uma realidade que dispense a presença física e o papel. Essa é a nossa preocupação maior. O SICAL, a rede social corporativa, a RIA. E, por outro lado, esta disseminação de presença física, ela vai acentuar as falhas que nós temos observado, por exemplo, no Ingeo. A gente vê que os arquitetos estão se concentrando perto das sedes físicas. Então, se a gente levasse isso em consideração na abertura da proposta, como uma alternativa que se aceita em uma transição para uma outra realidade do século XXI, senão nós vamos, com essa presença física... Você veja, nós temos... Se a gente adotar os critérios de Minas e São Paulo, nós vamos precisar ter coisa de 110 a 120 escritórios regionalizados. Se adotar o número de profissionais pelos escritórios descentralizados. São Paulo está dando 3.500 arquitetos para cada escritório descentralizado. Minas está dando mais ou menos 600 arquitetos para cada escritório descentralizado. Então, fazendo essa média, se isso realmente é necessário, é necessário para o Brasil inteiro, não só para São Paulo e Minas. Então, vai nos obrigar a fazer cento e tantos escritórios descentralizados. Será que todos esses estados podem ter esses escritórios descentralizados? Ou nós vamos estimular a presença física dos colegas nos estados mais ricos? Eu acho que é essa tendência que me preocupa quando o objetivo é a gente criar todas as facilidades para que a nossa profissão seja exercida com toda a sua plenitude em qualquer lugar do Estado, do país. Sr. Presidente. Obrigado. Bom, eu queria pedir ao plenário, se houver necessidade, lógico, pode falar, naturalmente, mas nós tínhamos encerrado já a discussão e ficou estabelecido o prazo para encaminhamento de sugestões para a comissão, por e-mail, ou pessoalmente, tudo, já que hoje o que nós estamos discutindo é apenas a apresentação, não vamos deliberar hoje, não há uma necessidade premente, apenas os comentários gerais do nosso plenário. Nós temos ainda um ponto de pauta na ordem do dia, e já são 15 para as 6, se nós pudéssemos encerrar, seria muito bom. Então, temos o colega Saad que quer se manifestar, o Napoleão também, o colega, o Napoleão abre mão, e o colega de Goiás. Então, eu vou pedir pelo que, se for necessário falar ainda, que seja bem breve. Vamos lá. E depois encaminha por escrito, para a comissão. A questão é o seguinte, é muito simples, eu vou dar o exemplo com relação ao processo eleitoral. Tibirissar, dar o exemplo com relação ao processo eleitoral. foi definido o colégio eleitoral dias antes da data de votação. E todos tinham que procurar o caos estadual para resolver os seus problemas se não estavam no colégio eleitoral. Isso simplesmente inviabilizou o caos estadual. Simplesmente. Não havia como resolver isso por via do SICAL. A atualização foi feita por muitos. Houve um esforço hercúleo de todos os que estavam participando das eleições para viabilizar informações sobre isso, porque também não havia informações. E o que aconteceu? As pessoas foram para o escritório do local. E muitas reclamaram que levaram três horas para chegar no escritório do local. e o escritório do local tinha gente, era tanta gente que todo o local não deu para ocupar, as pessoas ficaram esperando lá embaixo. Eu quero dizer o seguinte, é que essas questões, muitas delas acontecem em momentos graves, pagamento de anuidades, etc. Tem uma série de problemas que são concentrados, tem série de momentos e que há uma concentração de buscas de interesse. E isso causa problema. Em cidades grandes, onde há engarrafamentos quilométricos, isso é pior ainda. Então, é claro, seria ótimo se a gente pudesse ter tudo, porque tem certas coisas, só se resolve na sede, infelizmente. Então, o que acontece? Imagina se a gente mora no interior, aí que não resolve mesmo. E foi o caso, por exemplo, das questões eleitorais. Procure o cal. Procure o cal, o cara procurava, tentava ligar, não conseguia. Tentava ligar tal, o cara tinha que pegar um ônibus para ir para o centro da cidade, para outra cidade, capital. Então, essas questões não são questões isoladas. A questão eleitoral não é uma questão isolada. E eu entendo que nós vamos ter complexificação das questões daqui para frente. Entendeu? Eu não acho que a gente vai ficar nessa simplicidade de questões. É até bom que a gente tenha, esteja tratando de outras tantas questões. é desejável isso. Então, eu entendo que essa questão da descentralização, ela é inexorável. A lei já previa isso, eu acho que é inexorável. A racionalidade absoluta no trato dessa questão é que se deseja e que é o que nós temos que tentar resolver. Obrigado. A minha pergunta é só sobre a data correta do envio das contribuições, porque tem uma data para chegar e, posteriormente, sistematizar para a comissão discutir. Quando a gente estava debatendo a minuta do Código de Ética, várias considerações foram excluídas porque já estavam no dia do debate da minuta. Dia 18. Bem, obrigado, então, à comissão de organização e administração, colega Gislaine, colega Anderson e demais membros. Pode colocar na tela essa deliberaçãozinha aqui, a que se refere à plenária ordinária à 30ª e 80ª, em janeiro, ou 30ª e 80ª, a 38ª, a de janeiro, já que há necessidade de ser aprovado. Desculpem, já houve a aprovação consensuada aqui, mas tem que fazer a chamada nominal segundo a orientação que me foi passada aqui. Então, se todo... Pode colocar a deliberação? Isso. Embaixo, embaixo, embaixo. Isso, isso, isso. 8 e 9. Então, eu vou fazer uma chamada bastante rápida aqui, já que o assunto já foi esclarecido e discutido. Está bem? Pode ser? Então, vamos lá. Em votação, Acre. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Paraíba? Abstenção. Pernambuco? Sim. Piauí? Abstenção. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Ah, desculpe. Rio de Janeiro, presente. Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade. O último ponto da ordem do dia trata do PDTI. Apresentação da proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Eu pergunto se os técnicos da Seminetics estão presentes para a apresentação do trabalho, ou já foram? Então, podemos apresentar? Peço, então, eu convido a representante da Seminetics, a Sônia, para apresentar o trabalho realizado, uma parte do trabalho da Seminetics, essa que se refere especificamente ao PDTI. Tem que ser hoje? Tem que ser hoje? Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Boa tarde. Gostaria de apresentar para vocês, a gente fez uma apresentação no ano passado, dando uma visão do PDTI, e hoje a gente vai trazer para vocês uma visão do processo e, mais especificamente, o plano de ação para a implementação do PDTI. O PDTI, quando a gente fala da construção desse PDTI, ele é muito mais para balizar as ações relacionadas à tecnologia da informação, mas ele está totalmente alinhada ao planejamento estratégico que nós fizemos em conjunto com vocês, principalmente a estratégia que está definida lá no mapa estratégico. O PDTI, basicamente, ele está no nível estratégico, então, ele define o que precisa ser feito. Então, ele não traz muito em detalhes o como, mas, apesar de ele estar no nível estratégico, ele trata questões, também questões operacionais, da operação do CAL, e também de toda a parte tecnológica e novos investimentos que forem adquiridos no futuro. Para fazer o PDTI, nós passamos por três grandes etapas. Uma primeira etapa foi de preparação para entender o contexto do CAL e definir a periodicidade desse PDTI. E, a partir daí, nós fizemos um diagnóstico para trazer e entender melhor quais seriam as necessidades que o CAL teria no âmbito da governança de TI. E, a partir desse diagnóstico, nós fizemos todo um planejamento. E esse planejamento é o que a gente vai mostrar, que é um plano de ação para implementar esse PDTI. Esse plano de ação é composto de metas e ações, e ele foi detalhado no tempo, cada uma dessas ações, quando ela precisa ser feita no tempo. Então, esse é um cronograma macro. Esse PDTI é composto de oito grandes metas. Para cada uma dessas metas, tem um conjunto de ação, que eu vou mostrar para vocês quais são essas ações. Mas, essas oito metas, nós temos uma primeira meta, que ela já iniciou a execução a partir de dezembro do ano passado, e ela vai até o início de 2015, ali, meados de 2015. E aí, depois, a meta 2, 3, 4 e 5, elas vão sendo executadas sequencialmente. A meta 6, ela pode ser executada em paralelo com a meta 1 e 2. A meta 7, preferencialmente, ser executada a partir da meta 6, até porque tem algumas coisas que precisam ser feitas oito antes. E a meta 8, ela é uma meta contínua, porque é uma meta muito mais de estar capacitando as pessoas. Só volto um pouquinho, por favor. Então, esse PDTI, a implementação desse PDTI, ele iniciou em dezembro do ano passado. E o término da implementação das ações, desse PDTI, vai até junho de 2017. Então, é um cronograma proposto. É lógico que, conforme for a evolução dessas ações, vocês podem puxar, antecipar a execução desse PDTI, conforme for a evolução. Então, é um cronograma proposto para a implementação desse PDTI. Então, esse PDTI, ele é composto de oito grandes metas. A primeira meta que a gente tem no PDTI é implantar o comitê de TI e o orçamento de TI. Então, eu vou explicar detalhadamente o que significa isso depois. A meta 2 é implantar a governança de TI, que é importante estabelecer toda essa governança para dar conta da estrutura de TI do CAL como um todo. Implementar a gestão de projetos de TI, porque vários dos projetos precisam ser geridos, olhar prazo, cronograma e escopo. A meta 4 é estabelecer uma infraestrutura baseada em um centro de serviços compartilhados, como parte da estrutura de TI, como modelo sugerido por esse próprio PDTI. A meta 5 é internalizar o desenvolvimento e a evolução do CICAL, que é o ADAPT-MINEVA. A meta 6 é criar infraestrutura de TI centralizada e ações de correções de infraestrutura de TI. A meta 7 é ter uma arquitetura de sistemas totalmente implantada, de forma a garantir a consistência e integrações do sistema CICAL e as demais soluções de TI. Então, garantir toda essa integração. E a meta 8 é estabelecer um processo de treinamento e aprimoramento contínuo dos recursos de TI, tanto do CAL-BR quanto dos CAL-UFs. Para cada uma dessas metas, pode avançar, por favor, a gente tem um conjunto de ações. O resultado dessas ações que a gente está trazendo, a partir daquele cronograma, a gente agora, em outubro, nós passamos e avaliamos quais dessas ações já estavam implementadas, concluídas, e quais delas ainda estavam em andamento, e quais delas ainda não tinham sido iniciadas. Então, a gente tem uma legenda aqui que mostra aqui na lateral o status de cada uma dessas ações. Então, a primeira meta que é implantar o comitê de TI e definir o orçamento. Por que tem essa meta? A importância desse comitê de TI é um comitê extremamente técnico, que ele vai ajudar em estudar alternativas para trazer as propostas para uma tomada de decisão. Então, hoje, esse comitê não está constituído formalmente. Então, a gente está propondo a implementação deste comitê. Então, é construir o comitê de TI e aí definir qual é a finalidade, a natureza, o tipo, competências e a composição de como ele vai ser composto. Essa é uma primeira ação. A segunda é criar um cronograma de reuniões desse comitê de TI, que ele entre aí na agenda do CAL até para esse comitê ter ações, o que ele precisa ser feito, para depois trazer esse assunto para a pauta de vocês. Definir bases orçamentárias para investimentos em TI é uma das responsabilidades desse comitê. definir bases orçamentárias para manutenção da operação de TI. Estabelecer os critérios de aprovações para as aplicações em TI e compartilhamento com os KUF. Estabelecer princípios para os rateios entre os KUF e para os custos dos serviços compartilhados. Estabelecer princípios de retorno do investimento. Dado que vocês vão definir a aquisição de novos sistemas, como isso se dá no tempo e se vale a pena ou não fazer uma análise da viabilidade de investir ou não em tecnologia. E a última ação, estabelecer critérios de rateio para os custos de infraestrutura, dado o modelo de infraestrutura centralizada proposto pelo PDTI. Essa é uma ação que já foi concluída dentre as oito ações da primeira meta. A segunda meta de TI é implantar a governança de TI. Para implementar essa governança, é preciso desenhar e implementar vários processos para assegurar essa governança. A primeira ação fala de desenvolver e implantar o processo de gestão de TI. Então, como é que vai ser definido toda a gestão dessa TI? O segundo é a gestão de riscos, porque toda a tecnologia pode trazer algum risco para a organização. E gestão da segurança também das informações. A terceira ação é gestão das partes interessadas. Então, como vocês vão tratar essas partes interessadas? A ação quatro é o processo de gestão de desenvolvimento de serviços. Então, como que vai desenvolver os serviços dentro do CAL? A ação cinco é desenvolver e implantar processos de gestão de entrega de serviços. Uma vez que um serviço foi definido, como que ele vai ser entregue dentro do CAL e disponibilizado? A ação seis é desenvolver e implantar um processo de comunicação. Então, dado que vai ser liberado um serviço, o que vai ser feito do CAL, como que essa comunicação vai se dar dentro do CAL como um todo. A ação sete é estruturar a tomada de decisão. E, quando a gente fala em estruturar a tomada de decisão, é definir princípios de TI, arquitetura de TI, a infraestrutura de TI, necessidade de aplicações de negócios, investimentos e priorização de TI, que são demandas e projetos. Então, essa tomada de decisão é estruturar de como isso vai se dar em cada um desses pontos. E a ação oito são processos de alinhamento de TI com o negócio. Então, como que vai garantir que tudo aquilo que está sendo definido em TI está alinhado à estratégia que foi estabelecida até 2022 para o CAL? A meta três é implantar a gestão de projetos de TI. Uma vez que se decida fazer alguma coisa, ter um investimento ou horas para poder desenvolver alguma tecnologia ou algum serviço de TI, há a necessidade de fazer a gestão do andamento desses projetos. Então, a primeira ação, uma proposta, é a contratação de uma consultoria para poder auxiliar vocês a implementarem esse processo de gestão de projetos de TI. A segunda ação, que já está em andamento, é levantar os processos organizacionais necessários, a mudança organizacional. Dado que eu tenho aqueles processos que eu vou estabelecendo, como que eles vão ser encaixados dentro da organização? Como que isso vai se dar na execução? Então, uma das ações é levantar esses processos. A terceira ação é estabelecer junto aos membros do CAL a importância da mudança e a razão pela qual deve ocorrer, no momento, a implementação dos projetos de TI. O que significa isso? É realmente consultar todas as pessoas envolvidas e importantes para dentro desse processo, de levantar o que essa gestão de projetos é importante e o que precisa ser feito para assegurar a implementação desses projetos. Então, é levantar mesmo as necessidades junto aos CALs UFs e CAL-BR, para poder, na hora de implementar essa gestão de processo, assegurar que todas as necessidades estão sendo levantadas para ter uma boa estruturação desse processo. A ação 4 é desenvolver coalizões com os membros dos CALs UFs, bem como escolher um patrocinador para o projeto. Então, quem do CAL UF vai participar junto para poder desenvolver esse processo de gestão de projetos? Porque, muitas vezes, ele vai se dar na ponta também ou dentro do CAL-BR. A ação 5 é estabelecer a estratégia da gestão de projetos de TI para atingir a visão de futuro do CAL. Então, de que forma vai ser essa estratégia? Como nós vamos estabelecer esse processo? E o que é importante? A ação 6 é estabelecer um plano de implementação. Desculpa, não é escritório, é gestão de projetos de TI. E comunicar para toda a organização de como vai ser implementada essa gestão de projetos. A ação 7 é avaliação do grau de maturidade em gerenciamento da organização. Então, também avaliar como é que vocês estão hoje, como que vocês pretendem chegar no futuro, até para ter um indicador na implementação desse processo. A ação 8 é fazer o planejamento e a execução das ações previstas no plano de implementação e verificar se tem alguma ação que tem que ser feita primeiro. A ação 8 é o planejamento e execução do projeto para a implementação da gestão de projetos. É montar realmente esse plano. E a ação 10 é efetivamente implementar a gestão de projetos no âmbito de TI. Então, aqui são ações específicas para a implementação de gestão de projetos de TI. A meta 4 é estabelecer uma estrutura baseada e um centro de serviços compartilhados como parte da estrutura de TI, conforme o modelo sugerido dentro aqui do PDTI. Então, é uma meta que está bastante avançada. A ação 1 está concluída, que é estabelecer o posicionamento do CalBR como gestor dos recursos de tecnologia da informação, centralizados e implementação da estrutura organizacional de TI sugerida. A segunda ação também concluída é a adequação quantitativa do quadro de pessoal de TI para suportar a organização proposta para o centro de serviço compartilhado, a ação 3 e 4 ainda em andamento, que é revisar papéis e responsabilidades da TI do CalBR, a fim de automatizar processos que dependam de TI para serem concluídos. E a ação 4 é um diagnóstico das funções e processos de TI, volumes transacionais, estrutura organizacional, alçadas de decisão e recursos humanos necessários para o atendimento do CalBR em âmbito nacional. Isso está em andamento. E a ação 5 é criar o projeto de implantação do centro de serviço compartilhado, contendo ações, prazos, valores de investimento. Isso já foi feito, mas a gente entende que esse projeto, de tempos em tempo, vai ter que revisitar e ver se tem novas ações a serem implementadas, apesar da ação já ter sido concluída. A meta 5 é internalizar o desenvolvimento e a evolução do SICAL, que é o AdaptMineva. A primeira ação concluída é comprar códigos pontos do software, na versão atual, e internalizar a evolução do sistema com a ajuda de terceiro. A ação 2 é firmar uma nova parceria no mercado para efetuar a customização da solução. A ação 3 é desenvolver inteligência e conhecimento detalhado sobre o sistema na equipe de gerência do centro de serviço compartilhado. Então, a partir do momento que comprou o código-fonte, como trazer esse conhecimento para dentro, para poder fazer a evolução desse sistema. A ação 4 é implementar uma metodologia de desenvolvimento de sistema que assegure boas práticas na manutenção e na evolução do SICAL, dado que agora a responsabilidade passa a ser do CAL, toda essa evolução do sistema. A ação 5 é estabelecer processos de governança que introduzir discussões sobre prioridades no sistema. Alçadas de decisão e aprovação, com a participação dos CAU-F e CAU-BR, nas decisões de inovação e demandas, e orçamentação plurianual do sistema. Então, como é que vai se dar toda essa evolução, priorização e tomada de decisão para evoluir o sistema? Que é a meta 5. A meta 6 é desenhar e manter os requerimentos de segurança do CAL relacionados a arquiteturas de sistemas. A ação 7 é contratar fábricas de softwares. Não que vocês já não tenham, vocês têm uma, mas a ideia é que vocês tenham mais de uma, até para assegurar e minimizar qualquer risco na implementação de uma nova solução ou na própria manutenção do software. Então, para prover suporte e manutenção no CICAL através de especificações técnicas fornecidas pela gerência de serviço compartilhado. E a ação 8 é prover suporte e operação do CICAL no CICAL-UF através do centro de serviço compartilhado. A ação 8 também concluída. A meta 6. Por favor, você pode avançar? A meta 6 é criar infraestrutura de TI centralizada e ações de correções de infraestrutura de TI. A primeira ação é estabelecer plano evolutivo e de acompanhamento dos fornecedores de infraestrutura, todos aqueles que vocês já têm, que são os fornecedores, e novos fornecedores que virão. A ação 2 é implantar metodologia para gerenciamento de serviços de TI. Aí existe uma metodologia que é uma melhor prática, que chama-se ITU. Que essa metodologia, ela traz as melhores práticas para poder fazer esse gerenciamento da gestão de incidentes, problemas, problemas, ativos, mudanças, qualquer tipo de mudança, a capacidade dos sistemas, a configuração e a continuidade dos negócios. Então, estabelecer aí essa metodologia seria a ação 2. A ação 3 é segregar servidores atuais em redes DMZ. DMZ significa zona desmilitarizada. A ação 4, concluída, é implantar uma política de backup para garantia de uma cópia do backup atualizada em poder do CAO-BR. A ação 5 é o levantamento das necessidades de recursos de infraestrutura para atendimento do CAO como um todo. A ação 6, checar os papéis e responsabilidades envolvendo a estrutura de TI e seus fornecedores, bem como a definição das ferramentas e equipamentos alocados ao CAO e também os procedimentos em casos de incidentes. A ação 7 é selecionar e formalizar contrato com fornecedores nacionais e definir ferramentas capazes de atender o CAO, além de prover recursos adequados aos CAO-UF. A ação 8, estabelecer e aprovar um conjunto de políticas de TI que devam ser seguidas por todos os usuários e colaboradores que utilizem os recursos do centro de serviço compartilhado. Sônia, eu acho que várias pessoas aqui ficaram curiosas em saber o que são essas zonas desmilitarizadas que você citou antes ali. Zona desmilitarizada é um termo técnico utilizado quando você tem uma segregação de redes. Então, normalmente você tem uma segregação de rede quando você parte de servidores que estão na rede interno para o externo. Esse limbo que fica entre a internet, o seu ambiente interno, e o ambiente que você está disponibilizando para acesso externo, é chamado de zona desmilitarizada. Ela tem um nível de segurança menor, esse é um termo técnico de TI, e o termo não existe outro, é zona desmilitarizada mesmo. O conceito é DMZ, desmilitarizada zona, em inglês. A meta 7, ela tem 24 ações, que é criar e implantar a arquitetura de sistema que garanta a consistência e as integrações entre o SICAL e as demais soluções de TI do CAL. Então, a ação 1 é criar um plano para a utilização do IGEL e criar integrações necessárias no SICAL. A meta 1, desculpa, não é meta. A ação 1 está em andamento. A ação 2, garantir o uso correto do IGEL em todos os KUF através de treinamento e orientações fornecidas pelo KUBR, também em andamento. Desenhar as integrações corretas dos sistemas e implantar a integração de todos os componentes da arquitetura de sistemas. Aqui, nós estamos falando de sistemas de forma abrangente, não apenas do IGEL. A ação 4, definir equipes e usuários-chave que irão apoiar a seleção dos sistemas que farão parte da nova arquitetura de sistemas, que foi estabelecida uma nova arquitetura para implementar até 2022. A ação 5, levantar os requerimentos básicos através de pesquisas com fornecedores. A ação 6, analisar a aderência das alternativas aos processos de negócio e à estratégia do KAU. A ação 7, estabelecer uma licitação para processos de seleção de fornecedores e sistemas. A ação 8, prospectar empresas que traduzam as melhores práticas para os processos e para os sistemas a serem implantados. A ação 9, avaliar a arquitetura de sistema garantindo sua evolução de forma independente e observando os princípios do PDTI e do KAU. A ação 10, lançar processo solicitatório para selecionar tantos sistemas e integrador, que vai fazer toda a integração junto ao SICAL. A ação 11, após selecionar os fornecedores, sempre realizar a prova de conceito, mitigando os riscos de baixa aderência ao modelo de negócio. Aqui é uma ação de recomendação. A ação 11, após selecionar os... Desculpa, a ação 12, definir o time, o tempo, desculpa, o time de implementação para todos os sistemas a serem implementados. Então, para cada sistema vai ser o mesmo time ou demais times. A ação 13, comunicar todas essas diretrizes que forem definidas. A ação 14, estabelecer um plano de treinamento, porque para cada sistema que vocês vão adquirindo, precisa ter esse plano para treinar os KUF e KUBR. A ação 15, redesenhar os processos do escopo de sistema à luz das melhores práticas, da ferramenta disponibilizada e das diretrizes estratégicas do negócio. A ação 16, definir a abordagem de entrada em produção. O que significa? Quando esse sistema vai estar ok para estar operando, para todo mundo utilizar, para cada um dos sistemas a serem implementados. Então, como é que vai ser essa abordagem e quando isso vai acontecer? A ação 17, estabelecer papéis de responsabilidade na condução dos projetos e pós-implementação. A ação 18, definir plano de trabalho, de como vai ser feita essa implementação. A ação 19, encaminhar para assinatura de acordos e contratos. A ação 20, identificar controles e medições de resultado. A ação 21, conduzir a implementação desse projeto, mas estabelecer etapas, fases para implementar, dependendo do tamanho que for esse projeto. A ação 22, solicitar análises qualitativas para a gestão de projetos de TI a respeito de prazos, custos, cronograma desses projetos que estão sendo implementados. A ação 23, estabelecer modelo de suporte pós-implementação do projeto. E a ação 24, fazer prospecção de novas tecnologias. Então, isso daqui, basicamente, é uma ação que acaba sendo transversal a todas as outras ações. Mas é uma ação de prospecção, principalmente para suportar a aquisição de um novo sistema. A meta 8, estabelecer um processo de treinamento, e aprimoramento contínuo dos recursos de TI do CAU-BR e do CAU-F, dos CAUs-UFs. A ação 1, é criar um programa de verificação para garantir que os colaboradores e terceiros envolvidos na operação do CAU sejam treinados para compreender e cumprir os procedimentos de TI corretos no CAU. E a ação 2, é estruturar e aplicar um plano de treinamento específico para a gestão das informações dos principais sistemas nos CAU-BR. Então, além daqueles treinamentos que são muito específicos para cada uma das metas, esse é um treinamento contínuo. Então, essa meta 8 é uma meta que é contínua durante até 2017. Então, essas são as 8 metas. Aqui tem um plano de ação para a implementação do PDTI que já está em andamento. Agora, é dar sequência à implementação dessas ações. A gente entende que tem várias ações que vão requerer de uma tomada de decisão dos senhores. Então, é importante ter esse processo de governança muito bem estabelecido para a tomada de decisão. Quando a gente fala em governança, é governança de TI. Não é a governança que vocês já estabeleceram. O comitê de TI é uma estrutura que vai apoiar muito vocês, porque é um comitê técnico que vai poder aprofundar a discussão e trazer um material mais elaborado para a decisão de vocês. E a gente entende que tem um conteúdo, tem bastante coisa para ser feita. E aí, vocês vão precisar avaliar o quanto vocês vão ter braço para executar sozinhos esse plano. Ou se vocês vão precisar de um apoio para a implementação desse plano. Então, fica aí. A gente está à disposição, se tiver alguma pergunta. Obrigado, Sônia. Em discussão, o colega Saad. Arul. Quem é outro? Algumas questões. Acho que, para muitos aqui, sem embargo da excelente qualidade do serviço, vocês vêm fazendo aí desde há muito tempo, o texto dessa forma apresentado, parecia que a gente estava aqui no Guerra das Estrelas 8, porque não dá para entender muito bem, quase... Dá para a gente, digamos assim, imaginar que seja tal coisa. É o que dá para fazer, no máximo isso. Eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Eu não entendi algumas coisas, como, por exemplo, vou citar aqui só algumas das coisas. Os fornecedores, de infraestrutura, não entendi bem o que seria isso. Não entendi, por exemplo, por que contratação de duas ou três fábricas de software, as pessoas acho que nem sabem o que é uma fábrica de software, que seria, no caso, gerenciadoras, que fariam acompanhamento e afirma que vai ser contratada sobre esse modelo de contrato, que prevê o acompanhamento do SICAL, todas as demandas e criação de novos sistemas, etc. Esse é o modelo de fábrica de software, que é o tipo de contrato que a gente pretende fazer. A rigor, já estamos até fazendo com essa nossa tecnotec, que a gente reviu o contrato, trazendo para nós um contrato de fábrica de software. Mas, enfim, é por que duas ou três? Nós já temos uma que, com dificuldade, a gente conseguiu, vamos ter um... Isso é só uma pergunta, eu teria, sim, pelo menos umas 15 perguntas para fazer. Então, a proposta que eu faço concreta é o seguinte, é que essa discussão seja feita, Aron, no meu colega, no CG do SIC, que nós não tivemos tempo para fazer. E que a gente possa trazer, discutir lá, fazer o que a gente tiver de fazer lá, e aí nós estamos usando a delegação do plenário e a gente faz as observações que a gente tem que fazer e essa aprovação ficaria para outro momento. Agora, essas perguntas, para ficar tudo para a plenária de dezembro, é preocupante. Mas, veja, tem uma opção de coisas andando, uma opção de coisas em andamento. Acabamos de discutir aqui a questão dos escritórios descentralizados, agora estamos discutindo pela ETI. Eu acho, inclusive, que essas coisas que estão em andamento têm que terminar esse ano, até porque nós temos que dar o salto que premie o trabalho que a gente teve até agora. Então, eu acho que a gente tem que ver como é que fica essa plenária de dezembro, e se tiver muita coisa para essa plenária de dezembro, dada com tudo, muito complexa demais. Entendeu? É isso. Não há aprovação, não, é só a apresentação de uma parte do trabalho da Ciminete que está sendo acompanhada pelo corpo técnico do CAL, tem responsável pelo contrato e tudo, para o que o plenário acompanhe. É natural, nós não conhecemos, nós não somos especialistas nisso, nós temos que ter uma assessoria especializada que nos acompanha, já que nós somos arquitetos. É óbvio, para nós entrarmos no âmago dessas questões, teríamos que fazer um curso de cinco anos de tecnologia de informação. É o que me parece. Então, por isso, nós temos a nossa assessoria e tudo, para gerenciar esse contrato, acompanhar e trocar em miúdos para nós nos diversos âmbitos de discussão, especialmente, como o colega falou, a governança do Centro de Serviços Compartilhados. O colega Anderson, na sequência, e o colega Napoleão. Eu já havia ouvido essa apresentação em uma outra oportunidade, junto com a Comissão de Finanças. E, do que nos foi colocado, sabe, presidente, colegas, é muito claro para mim que essa quantidade de tarefas que está sendo posta vai nos exigir apoio técnico. Acho que nós precisamos olhar com esses olhos, porque dificilmente nós conseguiríamos cumprir com essa quantidade de etapas e pontos sem, de fato, termos um apoio técnico especializado nisso, porque, como colocado pelo colega Saad, lá no CSC nós já fizemos uma discussão prévia um pouco sobre isso, com relação aos caos básicos, por exemplo, como é que eles desenvolveriam um trabalho como esse, e nós dissemos lá que isso seria a luz do que o CalBR iria desenvolver e que daria para replicar para os Estados, Enfim, esse plano diretor é um plano diretor que impacta, inclusive, na reestruturação do parque de informática de cada estado, enfim. De fato, estruturador, eu acho que nós precisamos avaliar, inclusive, no nosso orçamento de 2015, essa condição de um apoio técnico especializado para acompanhamento e execução dessas tarefas aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Podemos discutir isso lá, sabe, colega Saad, no CSC, e nós vamos certamente chegar a essa conclusão, uma das conclusões. Obrigado, Napoleão. Anderson, colega Napoleão. Eu acho que o plano diretor, ele estabelece uma série de ações e metas, é um desafio, mas, a princípio, quer dizer, nós sabemos, assim, o que nós devemos fazer para que as coisas avancem. Então, existe um rumo traçado, um trabalho feito aí de maneira muito técnica, muito competente, que dá a nós, assim, a certeza de para onde o Conselho vai, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico necessário, são ações necessárias para a consolidação e o crescimento e desenvolvimento da instituição. É evidente que tudo isso requer que temos que pensar em termos de estrutura de funcionamento, apoio técnico, assessoria, isso tudo tem que ser redimensionado a partir dessas metas e ações. E, logicamente, que isso não é só, digamos assim, no que compete ao CAU-BR, mas todos os conselhos estaduais devem compartilhar, como diz a própria palavra, que é muito usada por nós mesmos, no sentido de chegarmos a atingir essas metas. São metas possíveis, eu acho que não há nada colocado aí, é estratosférica, mas é coisa viável. Agora exige empenho, e exige, digamos assim, um compromisso, não é isso? Mas eu penso que foi muito bom o trabalho e está bem estruturado, bem apresentado. Obrigado, Napoleão. Bom, não temos mais inscritos. Alguém necessita de alguma informação ou quer deixar alguma sugestão? Se não, eu agradeço. Ah, sem alguma consideração final? Só, quer que esclareça em questão do porquê duas fábricas de software? Ah, sim, sim, por favor. Só para responder na pergunta. É estratégico para vocês não voltarem a situação a qual. Quer dizer, vocês tinham um sistema que vocês acabaram de adquirir o fonte e era de uma única empresa. A nossa recomendação em ter duas ou três fábricas de software é que a todo momento, quando você contrata uma fábrica de software, você transfere o teu conhecimento e o teu negócio para essa fábrica. Se vocês tiverem uma dependência de uma única fábrica de software, vocês voltam a ter uma situação estrategicamente não confortável. Ter a inteligência em duas ou três fábricas de software é a melhor prática para quem tem um sistema internalizado, como é o caso do Sical agora. Perfeito. É como elevador. Quem só tem um, corre o risco de ficar sem nenhum. Bem, muito obrigado, então, à Sônia, ao amigo que compareceu aqui também, e vamos seguir adiante e prosseguir nessas discussões. Bem, o último item da pauta é comunicações. Nós já estamos aqui, já estamos no limite aqui da nossa reunião, já estamos ficando sem quórum também. Eu queria, a pedido do presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, ler aqui uma correspondência que ele encaminha hoje. Ilustríssimo Conselheiro do Cal Brasil, arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro. Assunto, convite. Presado presidente, a FNA tem o prazer de convidá-lo para a sonoridade de abertura do 38º Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, Enza, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, na abertura oficial e parte integrante do Enza, a FNA realizará sua premiação anual, que terá início às 19 horas do dia 20 de novembro de 2014, no Centro de Eventos do Pantanal, localizado na... etc. Neste ano, face à comemoração dos 35 anos de fundação da FNA, a premiação terá caráter excepcional e serão homenageados o arquiteto e urbanista José Afonso Botura Porto Carreiro, que é um excelente arquiteto lá do estado de Mato Grosso, muito conceituado, como arquiteto do ano, e os ex-presidentes da FNA, pela trajetória de lutas em defesa da profissão. Também prestaremos uma menção honrosa ao presidente e aos conselheiros fundadores do CAL, cuja gestão pioneira se encerra neste ano de 2014. Além do evento comemorativo, a FNA realizará um seminário nacional voltado aos arquitetos e urbanistas, gestores públicos, com o tema o Planejamento como Instrumento de Desenvolvimento Urbano Sustentável e o curso Empreendedorismo e Gestão de Obras e Serviços de Arquitetura e Urbanismo, voltado para aperfeiçoamento profissional dos arquitetos e urbanistas do estado de Mato Grosso, além da Plenária Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, que visa preparar as ações sindicais para o cenário político-econômico e institucional dos próximos anos. Com os temas apresentados, a FNA, ao mesmo tempo em que celebra, neste ano de 2014, 35 anos de ativa participação nos debates relacionados ao desenvolvimento urbano, reafirma o seu compromisso histórico de cumprir a função social de pensar as cidades para todos e destaca o papel do processo de planejamento como instrumento fundamental para o desenvolvimento de cidades melhores. Esperando poder contar com a vossa participação, encaminhamos em anexo a programação completa e aproveitamos o ensejo para manifestarmos nossos protestos de militações. Jefferson Salazar, presidente da federação. Bom, naturalmente, todo o material, nós vamos colocar na página do Cal Brasil, para conhecimento e divulgação, e, então, vamos dizer, sublinho aqui, enfatizo aqui a intenção da federação de, na abertura do evento, entre outras homenagens, uma menção honrosa ao presidente e conselheiros fundadores do Cal. Também agradeci já ao colega Jefferson, e vamos ver se o presidente não puder estar lá, se um dos vice-presidentes estará representando esse plenário, e quem mais puder comparecer. Está bem? Alguma outra comunicação? Colega Saad. Eu queria comunicar que, no dia 14 de novembro, sexta-feira, que é uma semana, nós vamos estar, no Rio de Janeiro, fazendo o lançamento do livro Assistência Técnica e Direito à Cidade, que é um livro que relata o seminário, o extenso seminário, e com grupos de trabalho, palestras e cursos, enfim, um conjunto de eventos que se chamou de Seminário de Assistência Técnica, no Rio de Janeiro, organizado pela Federação Nacional dos Arquitetos e patrocinado pelo Conselho de Arquitetura do Rio de Janeiro. Esse evento foi um evento muito importante, que, pela primeira vez, de uma forma bastante representativa, nós colocamos a oferta do lado da demanda, ou seja, colocamos vários arquitetos que vinham desempenhando funções de assistência técnica, projeto, obra, com movimentos populares, movimentos populares organizados, movimentos que estão demandando projetos, e foi, além de gente bastante experiente na área, pessoas já com bastante experiência, que o orientaram, inclusive com alguns financiadores e tal. Foi um debate muito interessante, foram várias semanas, e isso resultou, então, em um livro. Esse livro vai ser lançado na sede do KORJ, no dia 14, às 18 horas, um evento que vai explicar o que aconteceu, vai haver alguns depoimentos, enfim. É um trabalho que foi, consideramos bastante, um passo à frente do que tínhamos feito até então na área de assistência técnica no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, colega Saad. Alguma outra comunicação? Os colegas, os conselheiros? Não? Então, dando os trâmites por fim, a perspectiva do domingo, agradeço muito pela presença de todos nessa reunião, e aguardo-os, então, no dia 18, próximo, para a reunião das comissões. Muito obrigado a todos, bom retorno, e até breve. Saad's. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri